O primeiro demorou a pagar o seu boleto O segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco O quarto teve o cartão clonado Mas a vontade que ele tinha De patrocinar o Jurassicast Adorava o caveirinha Me patrocinou tão de repente Que tocou nosso coração E agora é nosso Patreon Te chamamos de Patrão 1.5 I'm Batman To Jurassic A force will be with you E agora é nosso O que é a internet? Mais um JurassicCast Live no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio desnecessário. Essa é a verdade, porque eu havia dito que eu não iria gravar essa merda, eles me enganaram de novo, na base da Coca-Cola e frango frito. Eu vim achando que tinha matido a meio de novo e me ferrei. Peraí que tem um continuista ali ajeitando. O quadro tava assim, velho. Tava parecendo a casa do inimigo do Batman, sabe? No seriado dos anos 60. A casa do cara da Reconquista, né? É, exato. Pois é, eu falei que eu não queria gravar essa merda, mas eles falaram, nem aquela calaveira, venha haverá frango frito e Coca-Cola. É verdade. Aí eu vim achando que tinha matido a meio e me ferrei. Esse que você fala é o calaveira e está comigo. Matido a meio. Matido a meio. É porque você não assiste as nossas produções. Aí eu, então, inclusive, quero pedir pra você ficar quieto. Desculpa. Porque tá pegando mal. Tô interrompeando. Porque eu, inclusive, tô fazendo um gancho pro último programa que nós gravamos. Então, fica quietinho. Desculpa. Vou ficar quieto. Igual você ficou quieto vendo a porra do trailer do Star Wars. A gente, você tem que entender que nós não somos celebridades que estamos lá na BRS, lá BRG, sei lá o que que é. BRS, parabéns. É, eu não sei. Brasília Game Show. Brasília Game Show. Brasil Game Show. A gente não tava lá. Então, a gente é tudo assim, entendeu? Simples. A gente é humilde. A gente corre de drone achando que é discovador. Parabéns, Brasil. É, entendeu? Brasil, você nunca me decepciona. Você tá comigo aqui, o Miote. E aí, galera. O Calaveira, se ele olhasse na nossa agenda, ele saberia o que a gente vai gravar. É que ele não olha. É, verdade. É, me comentou dele. Mas sabe por quê, Guilherme? Porque eu sou a estrela deste programa. Sou a estrela. A gente vê pra ele que vai ter gravação, faltando uma hora. Ó, hoje tem gravação. Pois é. Inclusive, esse programa é em dezembro. Ainda tem isso. Ainda tem um outro que foi em novembro. É, você nem sabe qual é. Nem gravamos ainda. É. Mas foda-se também. É, a gente não gravou ainda mesmo, não. Mas já passou. Você tá comigo aqui também, o Brunão? E aí, galera. Beleza? E é, episódio 1. É isso aí. Já, já. Midi-Clorians. Yoda Puppet. Malfeito. Eu lembro da minha reação. A primeira vez que eu ouvi falar em Midi-Clorians. Eu, hã? Eu espero. Eu espero que você esteja vendo isso no YouTube. É, muito. Eu também. Pra que você não dê dinheiro para o Jorge Lucas. Eu só vou deixar uma parada pro Brunão. Brunão, no vídeo o quadro pode estar maneiro. Mas na vida real tá uma merda. Tá uma merda. Pois é. Mas foda-se. Não tô na minha casa. Aconteceu com esse quadro, cara. Não tô na minha casa. É a casa da minha mãe. É a realidade paralela. Porque aqui pra gente, ele tá tipo... Envezado. Caralho. Só que na tela, no vídeo, tá perfeito. A casa do Bruno... A casa da mãe do Bruno ficou em outra dimensão, né? Exato. É tipo a casa torta aqui na Disney. Caralho. Não, é sério. É verdade. O quadro tá assim, ó. Nossa, Harry Potter e Filings, né? Ótica, bitch. É. E olha só. É, de novo. Resolveram chamar. Enfim. Nosso amigo, né? Nosso amigo. É, é um pouquinho. Eu joguei... Ele tá se oferecendo agora. Eu joguei cruz na porra da pedra, né? Eu ofereci pra gravar contigo, Miotti. Eu pensei que você ia falar... Essa porra com essa estrelinha aqui do lado. Eu pensei que você ia falar. Eu joguei cruz na porra da pedra. Eu falei o quê? Você falou, eu joguei cruz na porra da pedra. Eu falei isso? Falou. Além de ser cínico, é burro. Mas isso não é novidade. Quem me conhece aí não espera menos. Pois é, internéticos. Hoje nós todos estamos aqui muito tristes e infelizes, porque hoje nós vamos assistir aquele fatídico dia do episódio 1. Na boa, a gente não tinha combinado de não gravar essa merda. Mas esse é o melhor peça de gravar pra gente falar mal o tempo todo, reclamar, chegar em casa zerado de estresse. A gente combinou que ia fazer live dele. Olha aí. Quem? A gente e quem? Se você... Você e Lorena. Se você escutasse o programa, né? Patrion. Você e Lorena, porque a outra lá... Quem é a dona da franquia do Star Wars na Disney? Quem que é o nome daquela mulher? A Kathleen Kennedy. É a Lorena do bairro de Jurassic. É, agora ela é a chefe da Lucasfilm, né? É a nossa chefe, a Lorena. Porque a Lorena vira... Lorena vira pra Miotti fazer episódio 1. Miotti, porra, calaveira não quer, ela só faz assim, ó. Ela não fala mais nada. Lorena, eu não compacto com isso. Aí ele, não, amor, tá bom. Episódio 1, 2 e 3. Inclusive, dá sequência. Mas fala sério. Não, não dá. Midiclore é maneiro. Midiclore é maneiro. Sabe o que é maneiro? Meu ovo é maneiríssimo. Meu ovo é muito maneiro. Seu ovo jogando MOBA. Pô, caralho. Bota assim, ó. Bota assim, ó. Eu jogo MOBA assim, ó. Parabéns. Tá foda, galera. Porra, na boa. Desejo de novo no calaveiro, amor. Patreon, Patreon. Pois é, você que... Um dólar, dois dólares. Porra, quanto é que dá dois dólares hoje? Quinze reais. Pelo amor de Deus, não tem quinze reais. O que que você paga quinze reais no mês? Nada. Tu não vai nem um cinema, filha da puta. Se é nem um cinema, você paga. Nem um cinema, você entra, porra. Isso é verdade. O cinema, você paga aqui, ó. Aqui. Só aqui no Jurassic. Tu consegue comprar um quilo de arroz. Um quilo de arroz, você consegue. Mas você consegue comprar acompanhamento. Então, por que que tu vai comer? Tu não mora no Japão, porra? É, é, é. Vai comer só pão? Vai ficar com o gorro do pacaralho, só comendo arroz? Olha só. Tá maluco? Miote, quantos vale a pena ou dá pena que você faz no mês? Porra. Uns quinze? Um semana eu faço quatro. Quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Se fudeu, otário. E aí? Olha só. Eu vou dar um motivo. Eu vou dar um motivo pra você. Toda vez que eu encontro o miote, toda vez que eu encontro o miote, não são poucas as vezes, o miote fala comigo e dá respirada. Ele fala assim, e aí, Diogo, tudo bem? É, é a melícia. Irmão, dá dinheiro pra esse cara, porra. É a fome, é a fome. Pelo amor de Deus, cara. Tá difícil, tá difícil. Ele vai faltar aqui, cara. Bruno tá pra morrer, viu? Tá difícil. Bruno tá bom pra morrer. Ele não foi sendo pra Disney. Tá difícil. Desde 1982, ele vai pra Disney todo ano. Esse ano ele não foi. Eu tô zoando, não. Pior que ele vai mesmo, todo ano. Não, não é tudo. É exagero. 84, 84. É, mas vai todo ano, né? Porque ele fica, né? Imagina, eu sou tão rico assim, não. Ele é tão nostálgico que ele vai sempre no Capitão e Eu, lá no Epcot. Adoro. Adoro. Amo. Amo. Ele vai falar bem de episódio 1. Não vamos voltar pra 2014. Não vamos voltar pra 2014. Se você me fazer lembrar daquela mesma, eu vou te apanhar aqui agora. Pô, Capitão e Eu, cara. Acho que merece um live. Caraca, Capitão e Eu? Bora, bora, bora. Aí, Capitão e Eu, bora. Ei, Bruno. Não tem, não tem. Tem no YouTube, velho. Baixa o torrent aí, baixa o torrent aí. Não, vamos lá. Episódio 1. Isso aí, internet. Vai ser episódio 1 mesmo. Jar Jar Binks, Midichlorians. Não, não. Episódio 1 é um maconheiro. Quaigon é o melhor Jedi que eu acho. Não, é de longe. Acho. Acho ele é o melhor Jedi. Não tá maluco. Ele é o melhor Jedi, não. Ele é o único Jedi. Você não faz nada. Deixa a gente falar isso na hora de começar. O Quagondim não faz nada. Vamos mostrar na hora do filme. Na hora do filme de ver. O Quagondim é um maconheiro que passa o filme inteiro falando com as pessoas. Não faz porra nenhuma. Peraí que teu microfone tá... Não, peraí. Tem um microfone aqui. Eu vou provar pra você que ele é só um maconheiro. Tem um microfone que tá dando ruim aqui. É sério. Diogo. Não tá dando ruim. Não tá saindo som. Você não vai me tirar o poder da fala. Qual que é o dele? Você vai... É isso aí, internet. Então, pra você que tá assistindo com a gente, é isso aí, Brunão. Dá play, por favor. Ai, vai não. Esse filme é ruim pra caralho, velho. Cara. Nossa senhora. Eu lembro também. Tu gostou, né, Miates? Foi. Tu gostou, velho. Não, porque na época... Não sei se eu gostei. Eu saí de lá. Eu gostei, eu gostei. Eu saí em tua presida. Tá faltando uma coisa. Eu saí sim. Não, mas você tava nostálgico do Star Wars, né? É assim, ó. Você saiu falando assim, peraí. Tá faltando alguma coisa. Aí eu emendei qualidade. Mas não faltou atrás ali? Há muito tempo atrás? Não, há muito tempo. Ah, é? É assim. Mas o que aconteceu naquela época lá... Tem uma parte. E eu vou cantar todas as músicas para o YouTube não bloquear o vídeo. Ah, entendi. Tem um objetivo, né? Ameaça fantasma. Episódio 1. Ao contrário. Episódio 1. Ameaça fantasma. Não podemos parar de falar um minuto, senão o Miotti vai subir a música. Ameaça instalou-se na República Galáxica. É, meu Deus do céu. Ele pegou ela com suas mãos tatuadas. Está sendo contestada. O filme começa chato quando o pote inicial tem a ver com impostos. É verdade. É tipo assim, Brasil ganha novo imposto. Dilma não sossega. Caralho, cara. Enquanto isso, o Congresso da República autoriza o novo aumento de salário. Está ali. Está ali, ó. Levi, Levi... Como é o nome do cara? Levi Fidelix. Declara morte aos negros gays. E se for negro e ganha mais dinheiro ainda. Está foda. Olha aí. Aí o final, olha aí. O final, o PP continua no poder. Mas vocês estão contando a mesma música. Eles vão bloquear de qualquer jeito, cara. Não, não, não. Porque isso é a autoria própria. Ah, mas vocês não estão fazendo a versão de vocês. Olha, já começa mal, hein. Olha aí. Que navezinha chulé. Que navezinha chulé, Jorge Lucas. Babylon 5. Parece um calambé, um calambé espacial. A gente vai ver dublado? A gente vai ver dublado e com legenda. Eu sou a favor. Ah, cara. O Qui-Gonjin é o Márcio Seixas? É o Márcio Seixas, verdade. Está aí, olha. Em português, esse filme é melhor. Mas a dublagem, ela salvou os anos 80. Eu vou confessar uma coisa agora. Só que esse filme é 99. Cala a boca. Olha. Ei, ei. Eu vou confessar uma coisa agora. Para vocês, de verdade. Eu nunca entendi o plot do primeiro filme. O que está acontecendo? Eu nunca entendi. Eu sei que tem um bloqueio comercial. Ok. A Receita Federal fechou a porra toda. Isso. E aí os Jedis, Obi-Wan e Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui. Exatamente. Caralho. Esse filme é uma ode ao capitalismo do cara. Meu Deus do céu. Não, mas olha só. Mas o lance é esse. Nessa hora é... Não, cara. Eu vou ter no PT, cara. Caralho. Pois é. Isso acontece mesmo. Tem várias pessoas que voltaram no PT e estão reclamando agora, né? Está certo. Pois é. Então lá, olha. Começa aí. Já está errado aí. Já está errado aí. Porque as idades neste filme estão todas erradas. O patrocínio agora chegando. Porque não faz sentido o Obi-Wan ter tipo 15 anos. Por que não? Porque ele tem 80 no último filme. Mas tu não viu o filme do Demiro, do estagiário? O Kraken. Pô, não é Kraken, velho. Não pode ser Kraken, cara. Como que sabe se aí é igual a Terra? Não, mas não precisa ser. Olha só. Os caras viajam. Como assim é igual a Terra? Os caras viajam. Os caras viajam da Terra de anos. Isso aí foi diferente. O Amiote, eu olho na cara dele e vejo que ele está jovem demais. Está jovem. Está jovem. Olha só. Ele tinha que ter... Até o Amiote 3. Ele tinha que ter a idade... Para os amigos que você não... Do Qui-Gon. Para mim tinha que ser o Obi-Wan. Esse aí. Tinha que ser o Obi-Wan. Por que não botaram o Obi-Wan já velho, com tipo 40 anos? Qual a coisa? Que o Obi-Wan não foi uma coisa, né? O C-3PO, ele já era feminino o suficiente. Para variar, botaram o C-3PO fez. Esse não é o C-3PO não, pô. Esse é o C-2-4-C. É o servo do... Esse é o C-3-9-6, 69, né? Eu acho muito show o Jorge Lucas, cara. Que a galáxia toda se desenvolveu, menos os hologramas. Não, o que eu acho legal é que ele fez esse filme... O holograma continua muito escroto, cara. Ele fez esse filme para promover o CGI. E aí, esses bichos aí, ele bota com a pior máscara do mundo, velho. A máscara mais mal feita, que ele mexe a boca... Vai ter de varginha, né? Olha lá. Parece que eu estou sem dente. Mas sabe o que é pior? Ele tem furinho no queixo. Olha lá. Eu não sou de fazer propaganda de outros produtos aqui no Jurassic Cast, não. Mas dessa vez eu tenho que fazer para emendar a piada. Porta dos Santos fez um episódio outro dia, com o Fábio Porchat, ele estava vestido de ET. A máscara dele é igualzinho a esse cara aí. Igual. Eu estou ligando. Igual. Olha aí. Ah, destruiu a nave dos Jedi. Olha que bobagem. Por que eles fizeram isso? Por que eles sacaram a arma? Porque eles se sentiram mal, cara. Não, cara, eles ouviram o barulho do negócio explodindo e aí... Ah, mas eles são Jedi, cara. Eles estão prontos para o perigo. É verdade. Mas, cara, se eles são Jedi, eles usam a força. Eles não precisam defender essa porra agora. Eles são Jedi. Eles não são a porra da mãe de nada, caralho. Não sabe o que está acontecendo. Como é que você sabe disso? Cara, nem abriu a porta, velho. Eles não tinham por que ligar a sabre de luz. Aí como é que os androides não vêm através da porra da fumaça, né? Olha o C3PO da fumaça. Porque são androides merdas. Ah, cara, parabéns. Ó, esse caralho dessa cena foi o que me enganou, que eu achei que esse filme ia ser bom. Porque essa porra dessa cena passava no trailer. Essa cena aí. Não, os droidecas são maneiros também. Essa cena é maneiro, poção, velho. Poção, eu acho uma droideca. Eu sei, cara, eu nunca entendi. Eu gosto dos droidecas, os bolinhas que chegam. Só um pouquinho. Ah, os bolinhas chegam. Ó, um pouquinho aqui, atenção aqui. Eu queria que vocês falassem uma coisa pra mim. Essa cena. Pode falar? Ei, gordo. Fala, viado. Por que que você, sei lá, tá fazendo um exército pra segurar, sei lá, né, pessoas? E aí você faz ele com... Você faz o exército com o robozinho da Lego. Porque esses robozinhos, os viadais empurram ele na hora que o robocard já desmonta todo. É, pois é. Ah, basicamente ele desprendeu, né, o circuito central do robô, destruiu. Eu gostei dessa cena, sabia? Porque ela me mostrou... Assim, tudo bem, os robôs são em larga escala, né? É muito. Porque não tem gente. Por isso fizeram os clones depois, porra. Sim, sim. Se você ficar defendendo esse caralho... Olha o droidea, cara. Se você ficar... Não, não é defendendo, mas eu tô falando que é o que acontece mesmo, porra. Ah, plural de destroyer é destroyeress. Tiraram escudos. Adoro essas plases de tubagem óbvias. Eles têm escudos. É. Tipo, claro, não é bolinho de sabão? Você não tá vendo, idiota? Pô, o cara é um Jedi, né, cara? Não, e essa é a única hora que eles usam o poder Jedi deles de correr em todos os filmes, cara. Por que que no final o Obi-Wan não usou essa mesma velocidade que ele empregou aí pra chegar mais rápido no Darth Maul? Porra! Peraí, mas eu só não entendi. Eles têm poder de correr, hein? Jorge Lucas. Ei. Corre. Ó, peraí, só um pouquinho. Quem é um revoltado do grupo de Jorge Lucas sou eu, tá? Não, me deixa assim também, porque eu odeio esse filme. Aquele cara ali na cabine do chanceler lá do negócio lá, ele é escravo sexual de quem? Você viu que ele tem duas bolas a tomar na boca? Igual o cara lá do... Ah, é verdade, né? Do Pulp Fiction. É verdade. O cara, como é que é o Zed? O Zed vai fazer uma miséria com ele. Cara, os diálogos desses filmes são horrorosos, velho. Não, a expressão dos atores... Olha lá. Ele tá adorando. Ele tá achando o máximo. Ele é um estagiário, porra. Senhor, estamos presos. Na puta que lhe pariu. Estamos cercados. Eu estou adorando. Ele é um estagiário, cara. É isso. Só reintero a minha ideia. De que Star Wars passou na rabeta de um filme B, movie, vagabundo. Porque se você for ver Star Crash, tem o mesmo problema. Qual é o nome do filme? Os atores são Star Crash. Ah, sim. Os atores, que é um hip-off de Star Wars. Sim. É um filme italiano, uma merda. É assim, os atores passam pelo mesmo problema. Eles estão passando por uma situação mega tensa, eles estão mega felizes. Você tá assim... Mas ele é um Jedi, cara. Ele é um... Estão cagados. É porque você não é Jedi. Estão cagados. O Jedi não fica preocupado, cara. O Jedi está tranquilo. Não, não fica. O Jedi está tranquilo. Mas, Jogo, sabe qual é o problema? As frases são horríveis. Meu Deus. É o seu Madruga. Mestre, o senhor tinha razão. No quê? As negociações foram breves. Porra. Eu estou com o senhor por causa do filme. Ah, se fuder, velho. É. Cara, que legal. É o cara do... Acho que tem alguém reclamando do barulho. Será que tem alguém reclamando do barulho? Bateram aqui? Bateram aí. O quê? Fala mais baixo, então. Fala mais baixo. Cara, é muito legal essa roupa da Padmé, né? Ela não consegue se mexer. As comunicações só podem ter uma causa. Invasão. A federação não ousaria ir tão longe. O Senado revogaria a sua franquia de momentos... Estou batendo bife, velho. Parece batendo bife. Bem, eu... É. Eu vou dar um grito aqui daqui a pouco. Olha o Beato Salui. Esse cara não é aquele maluco que comprou o Gladiador? Do filme Gladiador? Velho, olha a roupa desse Panaca, velho. Eu ia fazer um comentário, mas vocês iam brigar comigo. O Miotti depois ia ter que editar. Dá uma merda. É, eu sei. Então é melhor ficar calado mesmo. Mas então o Miotti dita. O que que eu ia falar? Não, não. Eu ia falar do... Eu ia falar que ele parece... Não, não dá trabalho, não. Sério. Não dá trabalho. Não, mas não fala. Não, não. Melhor ficar quieto. Eu não ia falar nada ofensivo, mas estamos vivendo um mundo... Muito complicado de um dia. Olha aí. Olha o que CGI mal feito. Não, então pera aí. Eu tenho um jeito de falar sem ser ofensivo. Aqui, ó. Primeiro que o nome do personagem é Panaca. Eu já acho isso uma palhaçada. Por que, cara? Pô, Panaca. Mas pro nosso mundo não é ok. É Panaca. Não é Panaca. Daí outra coisa. Por que que ele tá com roupa de porteiro? De porteiro de hotel. É. De bel boy. É. Olha aí. Meu Deus, estou atacando o planeta com dildos. Eu gosto desse deslocamento de tropas. Que besteira. Parabéns. E aí, foi merda. Graças a Deus. Acabou o filme da internet. Muito obrigado. Foi uma merda. Olha, votem pra gente não falar... Bom voto. Nós os acharemos. Tenham cuidado. Cara, eu... Precisa ligar pro robozinho que tá na terra. Cara, mas isso tem tudo no episódio 456. Por que que você tá sendo chato? Isso aí. Olha, esse é o momento épico da saga. Onde eles encontram o Jar Jar. Sai da frente. E ele... Sai da frente. E o Jar Jar cola no Obi-Wan. Aí, o Obi-Wan. O Obi-Wan é um Jedi. Se ele fosse um Jedi foda. Perdão. O Qui-Gon, desculpa. Se o Qui-Gon fosse um Jedi foda. Ele não tinha derrubado. Destruído. Pois é, exato. Pular por cima. Feito qualquer... Dava um punch. Jogo. Ele tinha destruído esses três veículos aí, cara. Com a força. Ele tinha pego um, jogado no outro. E no outro jogava a espadinha lá dentro. Abria. Fazia o diabo lá dentro. O inferno. Mas cada veículo desse aí tava cheio de droids. Os droids iam caçar. O droid é um Lego, cara. Que desmonta no sopro. Isso aí. Você só pode fazer nos videogame. Os videogame é assim. O Obi-Wan correndo dos bichinhos. O Obi-Wan veio porque ele tava entrando na porrada lá atrás. E o Obi-Wan tava batendo papo com a porra do personagem merda da série. Você salvou. Minta e nofo. O que é a ideia merda de levar esse cara? Do Obi-Wan? George Lucas. Não, Obi-Wan. Não, o Qui-Gon. O Qui-Gon, caralho. Eu tô falando do Obi-Wan o tempo todo, cara. Olha, isso é sério, viu? Isso não é piada. Também não é nenhum comentário desnecessário. Não, isso é sério. Isso é um dado. O Jar Jar foi uma tentativa. Olha só como é que funciona a cabeça do George Lucas e a cabeça dos americanos. Isso, isso é racismo, tá? Pra você que tá vendo isso aí. O Jar Jar Binks, ele foi uma tentativa de colocarem atores ou personagens com etnias diferentes. Por isso que ele tem o jeito de um negro jamaicano. Ah, e quem interpreta é um negro. É um negro jamaicano, inclusive. Então, é por quê? Porque era inconcebível ele colocar um negro na porcaria da história, entendeu? Porque a cabeça dos americanos funciona assim. O que? O que? Pra mim o personagem é mais foda. Cara, o Macy Windu não é negro. Não, o Macy Windu não é negro. Ele é o Samuel L. Jackson. Ele é o Magic Negro. É, exatamente. É diferente. Por aqui! Corram! Olha isso, cara. Parabéns. Mas isso que eu tô falando foi uma análise que eu vi no Rotten Tomatoes. A gente perdeu aqui uma das cenas que tem um diálogo mais fantástico que o Qui-Gon vira pro Jar Jar e fala assim. Ouviu isso? Não, eu ouvi. É o som de milhares de coisas terríveis que estão vindo pra cá. Quem falou isso com o Qui-Gon? Foi. Cara. Milhares de coisas terríveis que estão vindo pra cá. Isso é papo de Jedi, velho? Cara. Desde quando que o Jedi tem cinto de utilidades pra ter um respirador? Aí, Bruno, você tá chato. Eu tô chato. Eu não vou ser chato. Porque o Luke usava o bate-cinto. Você esqueceu? Ele usava o bate-cinto porque ele roubou dos stockpapers. E porque ele não é um Jedi? O Luke? O Luke não é um Jedi, cara. Ele é menos... Ele não é nada. Ele não tem treinamento, cara. Isso. Agora, se o filme já tava bom, agora vai ficar pior. Agora que fica bom, cara. Porque agora a gente vai encontrar o líder, velho. Olha aí. Esse líder é... A gente encontra o Aquaman agora. É. Beleza. É. 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 Não, é o Aquaman não. É aquele cara do He-Man. Isso. O Aquático. É o Aquático. Olha aí, ó. Olha como isso é feito. É bem feito. Cara, o segredo do Abismo é melhor. É. Mentira, eu não vejo o segredo do Abismo é melhor. Eu não sei. Olha, tela verde. Mais tela verde. Muita tela verde. Anorâmica na tela verde. Eu chuto azul, hein? Tem um monte de filmes hoje em dia que só tem tela verde. Fala um pra mim. Fala um pra mim. Porrada de filme, caralho. Me dá um nome, então. Quero ver. Todos. Todos. Senhor dos Anéis. Tu não falou nenhum. Senhor dos Anéis. Aquele é verdade. Você sabe qual é o filme mais retocado digitalmente da história do cinema? Eu sei. Um doce. Um doce. Um doce. Um doce. Não é o mais, não. É um doce. É o Irreversível. Irreversível como é esse? É aquele que a Mônica Bellucci é estoprada. Eu não vi esse filme. Horrível. Não vejo não. Cara, o pênis do ator que aparece em cena é digital. Sério? Cara, o sangue que desce nas pernas. É tudo digital. Cara, olha só. Eu vou te falar, hein. O CG desse filme. Nós estamos... Esse filme é de 99. Nós estamos em 2015. E esse CG está muito ruim. Na época... Ganhou? 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 É porque assim, Bruno. Na época, ele foi revolucionário. Mas ele datou muito rápido. Porque a tecnologia chegou muito próxima a ele. E muito rápido. Mas assim, na época... O episódio 3... Hã? E só concorreu. No episódio 3... Ah, tá. O episódio 3 é que ele realmente está muito ruim. Ou principalmente o Chroma Key. O Chroma Key está horrível no episódio 3. Não, mas assim, os bonecos estão bem feitos. A modelagem dos bonecos estão bem feita. É porque os personagens são desinteressantes, cara. O Qui-Gon... Ele está assando, cara. O Qui-Gon Jean é o único Jedi. Caralho, o Qui-Gon Jean é um lixo, cara. Não, não é, não. Me diz o que o Qui-Gon Jean faz nesse filme, cara. Cara, ele é massa pra caralho. Ele é um Jedi na concepção própria. O que ele faz? Ele não faz nada. Ele bota pilha errada. Dá... O ideia é ruim. E faz a merda toda, cara. Qual é um dos personagens mais queridos dessa franquia, Miyote? Não, não interessa. Qual é o Jedi mais favorito de todo mundo? Pô, qual foi o presidente mais votado? Obi-Wan. O que o Obi-Wan faz no episódio 4? Mente. Mente. Mente e faz nada. Mente e morre. Mas quem foi que botou a pilha... Quem foi que ele aprendeu? Quem foi que obrigou o Obi-Wan a fazer merda? Com o Qui-Gon Jean. 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 Pra você ser um Jedi foda, é você fazer cara séria. Isso, fingir. E quando a porra te der... Tiver dando merda em volta, você... Mente. Não, tá de boa. Tá caindo o mundo. Tô suave. Olha, senhor. O mundo está caindo. A força, meu amigo. A força. E o cu travado. Mas a força... Ele deu o cu piscando. Você é caralho, 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 caralho. Pronto, olha só. Por culpa deste maldito que tem que levar e arrastar a porra do Jar Jar, o resto da porra... O operador é o imperador. Também. 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 Tudo por causa desse cara. Tudo por causa desse cara. Mas olha só. Nesse momento aí. Por que que ele quer arrastar o outro junto com ele? Porque ele acha que vai... Ah, porque ele acha que esse cara, esse idiota aí, esse imbecil, vai ajudar ele a atravessar o planeta e chegar lá mais rápido. Gente, pelo amor de Deus. Cadê o GPS? Isso é Star Wars, velho. Olha só, eu entendo. Bota o Waze aí no negócio do bicho aí. Bota o Waze, pô. Não, tá bom, o cara tem poder de correr, tem poder de raiozinho, tem poder de isso aqui. Isso. O cara não tem poder de saber onde ele tá. Por que que ele não usa a força pra me guiar? Vou usar a força pra me guiar. Não, tem que levar esse espalho aí. Não, é outra coisa. É uma coisa que eu nunca entendi. O Jar Jar Binks, ele merdou a cidade inteira. A ponto do cara ser declarado, tipo, pena de morte. Isso, é. Por ser babaca. Não, você vai morrer. Por quê? Porque você é tonto. É maluguice. Ó, mas vou te dizer uma parada. Eu gosto dessa nave. Eu gosto do que faz essa nave vir pra frente. Que é aquele motorzinho de cauda que fica rodando. De cauda assim, né? Ele fica... Eu gosto. Essa cena toda... O design é bonito. É, eu acho. Eu acho maneiro o lance deles atravessarem o mar. Eles estarem nesse ambiente novo, sabe? Nessa nova fronteira. Essa parada das espécies. Uma espécie menor, persegue eles. Depois de uma maior, come a que tava perseguindo. Isso é maneiro. É, mas aí isso me estraga toda a cena quando vem o porra do Qui-Gon ali e fala assim... There's always a bigger fish. É. Porra, que frase merda? É o George Lucas. É. Olha lá. Ó, o cagaço... Ele tá tão cheio. Ó, o cagaço toma conta de geral. Olha o Obi-Wan, o Obi-Wan tá nervosão. O Qui-Gon... Ah, o Obi-Wan tá. Não, o Obi-Wan tá suave na maionese. Mas olha aqui como é que ele tá. Mas por que ele tá suave? Porque ele é mentiroso. Ele é um maconheiro, cara. Não, não. Ele tá suave porque there's always a bigger fish. Olha lá. Melhor a gente voltar. E é o Legend Wilson, né? É. É foda com o Marcelo falando. É o Legend Wilson falando. É legal que o George Lucas já tinha mostrado o Pacific Rim, né? Pronto. E tome federação do comércio. Falando da invasão, tá programada. Ó o fetiche sexual ali. Olha ali, olha ali, ó. Por que que não invade logo, cara? Por que que não corta isso e já me mostra lá invadindo? Ele já tinha mandado coisa lá. Aí tem que falar que o Senado, não sei o quê. Isso é chato, cara. Isso é chato demais. Eu fico pensando realmente se... Você precisa de holograma? Você precisa ver a reação do holograma na sua frente? Você não pode ligar. Tipo, cara, ó, deu merda aqui. Beleza, então. Tem que ver o holograma? É tipo... E de corpo inteiro? Se o cara estiver no banheiro? É. Não, mas ele vai no holodeck, provavelmente. Sei lá. Será que o Imperador tá vendo eles dois no holograma também? Tá. Tá? Tá. Só que eles não estão em holodeck nenhum. Eles estão em cima da plataforma. A força irá nos guiar. Pois é. Então pra que que você trouxe esse merda? Exatamente. Não faz sentido nenhum, cara. Não é? Sabe o que ele levou? Não, ele levou porque se ele ficasse lá ia morrer. Não, não. Ele levou porque ele é o personagem de etnia diferente. Com paixão. Mas olha aqui, ó. Com paixão. 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 É, vai nadar. Pô, mas aí tem outro jeito esquisito. Até o Aquaman tem. Até o Aquaman tem. Eles são baianos. Não é? O Aquaman, ele pilota tubarões. Não, não. O Calaveira. Eu sei por quê. Porque essa raça, faltou falar uma coisa, eles são parentes de baianos também. Então, preguiça. Olha aí, agora o preconceito contra, né? Não é preconceito não, cara. Eu estive na Bahia. E aí, eu percebi uma coisa. Tem preconceito nenhum, meu irmão. Na Bahia, tem 20 minutos de delay pra tudo. É sério. Eu estive lá essa semana. É, pra quem foi na Bahia, meu irmão. Quem não foi, é assim mesmo. Bahia, deixa aí. Bahia, você chega e fala assim, meu filho, me vê o copo d'água. O cara, ô, shhh. Já vou. Já trago. 20 minutos. Gelada. Nunca foi à Bahia. É desse jeito, é desse jeito. Mas, por seguro, eu achei meio feio. Olha o CG. Eu achei legal. O pessoal é maneiro. CG, CG. Eu guardo essa batalha campal. Eu acho maneiro. Tipo, você tem a batalha campal, as pessoas jogando bexiga de água na outra. Não, e sabe... Caralho. Isso é meio triste, né, cara? É triste, é verdade. Os Gumbum jogando bexiga de água no... Puta, cara. Sério que esse foi o máximo do seu poder. Você mora embaixo d'água e você joga bexiga. Olha aqui. Que chroma key, velho. E só uma coisa. Ah, tá bonito. É o exército mais merda de toda a história. Porque eles vêm em fila indiana. E do mesmo lugar. Então você chega e bombardeia a porra toda, acabou. Não, mas isso é porque Nabu é uma civilização pacífica. Eles não têm exército. O máximo que eles têm é aquela guarda imperial ali da Amidala. Ah, eles não têm exército. Não têm exército. São conhecidos como brasileiros, né? Bom, aí é a Dilma, né? Olha aí. Chegaram no veículo. Isso tem uma cena cortada. Pelo Jorge Lucas. Cortou. Eles, quando saíam aí, tinha uma cena com a cachoeira. É sério. Tipo, o barquinho tá indo... O barquinho tá indo na cachoeira aí. Tipo, pica-pau. Ia rolar um... Ai, meu Deus, a cachoeira. Ah, pra dar mais um draminha. É, pra dar mais um draminha. Sabe quem é o disfarce dela? É a brasileira? É a Keira Knightley. Não, é a Keira Knightley. Caralho, a Keira Knightley tava novinha, cara. Tava. Ela continua igual, né? Ela continua igual. Tá vendo? Ela só tem esse... O Panaca, só. Agora, eu acho legal quando a... O Panaca e os 10 pilotos. Foi daí que eu comecei a odiar muito a atriz. Qual delas? A Nathalie. A Nathalie Portman. A Nathalie Portman. Mesmo depois do Guns Nelvagem? Não, não, não. Nesse filme aí, nesse filme aí. Porque, cara... Isso, negro. Eu odiei muito a atriz, mas depois eu percebi que a culpa não é dela, coitada. A culpa é do bosta do Jorge Lucas. A culpa é do Obi-Wan. Porque tem uma cena... Que ela tá parada com aquela roupa toda armada. Aí ela vira e fala assim... Jaja Banks, I need your help. Cara, a mulher, ela não sabe falar. Ela fala igual um robô. Parece um robô mesmo. Ela robotizou. Que? Ixi! Deu um Van Damme ali nele, hein? Não foi? Olha a tranquilidade. Peraí, ele é morrendo agora, né? Ele é foda, caralho. Por isso que é tranquilidade. Ele não é foda, cara. É porque esses droids são mesmos. Ele não é foda. Os droids é que são mesmos. Os droids são mesmos. Cara, os droids ficaram um minuto olhando. Meu Deus, eles venceram o meu droid, nego. É mesmo, né? Como? Por que será que eles venceram aqueles palitos de dente? Os droids ficaram olhando eles descerem. Se assustaram. E eles falaram... Ih, é melhor a gente atirar. Mas sabe o que é isso? É porque o dono dessa bodega toda aí... O filho desse formou engenharia. Aí eu falei... Pai, olha que show que eu fiz os robôs. Aí ele falou... Meu filho é um gênio. Ele bota os robôs, tudo do filho. Aí o filho fez assim, ó, uma bola e quatro assim. Tá certo. E passou na faculdade. Passou na faculdade de engenharia. Papai paga. Olha, eu queria que vocês prestassem atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção sempre nos extras. É. Tá? Que eles estão tentando atuar, só que do jeito que o Jorge Lucas mandou. Isso. Que é o quê? Mais intenso e mais rápido. Mais rápido. Então eles ficam assim... Sinto que eles vão destruí-la. Não sei a única esperança. É, mais intenso e mais rápido. Olha o cara coçando o nariz lá atrás, ó. É que os caras estavam jogando gol. Ping-pong. Olha os outros lá. Não sabem o que estão fazendo, velho. A outra lendo o roteiro. A lenda da outra lendo o roteiro. Ah, Padmé aqui. Tô nem vendo o que que tá acontecendo. A Padmé tem cara de entupida. Ela parece que tá congestionada. Olha lá, não parece? Olha esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Chá comigo, hein? Chá comigo, hein? Chá comigo. Se chegar, eu mato todo mundo. Pode deixar a rainha. Pode deixar a rainha. Rainha. Comigo mesmo, hein? Comigo mesmo, hein? Entra aí, porque eu vou matar todo mundo aqui. Eu cuido disso. Agora vai o Jedi de verdade. Jars, vai abrir a porta da garagem, por favor. Cara, por que que robôs precisam de patente? Esse robô é o líder dos outros robozinhos. Cara, olha esse papo, velho. Se ele ia fazer isso, por que ele não já chegou arregaçando, velho? Ah, porque ele tentou. Eles não são soldados. Eu não sou um lutador. Eu sou um amador. O papo do Michael Jackson com o Paul McCarter, cara. Aí, ó. Esse era todo o exército que tinha lá, ó. Pô, tinha uns cinco robôs e trinta homens. Eu tenho uma teoria, sabia? Por que que os padawans têm que usar esse rabicózinho? Assim, é porque assim, padawans, o negócio é o seguinte. Esse tererê, né? Você vai ser, é. Você vai ser muito zoado durante muito tempo. Se você aguentar a zoação de boa, quer dizer que você não vai pro lado negro. Então aí você não vai dar merda. Você não vai dar ruim. Pois é, eu fico imaginando. O Dartmoor é mó sinistro, né? Nossa, olha a nave da rainha. Nossa, e os chifres, não sei o quê. Pô, então é o Rolls Royce das Galatas. É a nave do cafetão. Não, essa nave é uma bosta. Não, ela é foda. Não, essa nave não é legal, cara. Ah, ela é legal. Não é, não, cara. Deixa eu escolher uma coisa pelo menos. Olha, essa nave. Essa nave não tem absolutamente nada a ver com tudo de Star Wars depois, cara. Por que não? Porque não tem, cara. Não, isso aí, velho. Não tem, cara. Não, Bruno, Bruno, você não vai tirar. Não tem, velho. Não, você não vai tirar a única explicação decente que Jorge Lucas deu pra esses filmes. Que perguntaram pra ele por que essas naves são tão diferentes dos episódios primeiros. E é o argumento que ele deu, que claro que isso é balela, mas foi um argumento que casou direitinho. Eu acredito. É que ele falou que nessa época a galáxia não tava em guerra. Então, existia, por exemplo, igual, por exemplo, o carro, a indústria automobilística. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles não estavam preocupados com estética, eles não estavam preocupados com pintura. Meu irmão, é produção em massa. Carro preto só. Carro preto com pintura de chumbo pra não enferrujar e tem que ser funcional. Que aí vieram o conceito do Fusca, de vários carros. Gugel, acho que também... Não, Gugel não. Gugel é brasileiro. E aí falaram pra ele, pô, mas as naves são muito diferentes. Ele falou, porque nessa época não estava em guerra. Então, existia uma preocupação, um apreço da indústria de naves em fazer uma coisa bem feita. Entendo. Agora eu só queria perguntar uma coisa. Pra que diabos serve você entregar uma medalha pra um droide? Cara... Ué, ele não entrega porque ele consertou, é conhecido. Até hoje eu não entendi a origem nem do C-3PO. Eu entendi a origem, claro, mas eu não entendi por que vieram o C-3PO da onde veio. E o R2-D2 que foi uma sorte, o R2-D2 não é ninguém. Eu queria só entender uma coisa. Ele não tem nada de especial. Por que que eles saem do planeta e aí é o seguinte, tem uma nave gigante lá na frente. E aí você pode fazer assim, ó. E eu vou pro outro lado. Não, tem que ir passar no meio da nave. É verdade. Eles estão bloqueando o lado que está. Vamos esquecer que a gente tem que dar emoção pro filme. Vamos esquecer, vamos pensar na realidade. Vamos pensar na realidade. Vamos pensar que Jorge Lucas aí não pensa. Mas tudo bem. Cara, eu partiria do princípio que se tem essa nave aqui, deve ter uma muito pior lá pra trás. Cara, eu parto do princípio... Ele estava cercado no bloqueio, entendeu? Eu parto do princípio que o piloto é tão preguiçoso quanto eu. Ah, meu irmão, já estou aqui, não vou dar a volta. Não. Talvez seja mais sensato. O Dartmoor. Apareceu o Dartmoor. Isso, o melhor, pior personagem, né? É, pois é. Porra, o Dartmoor, caralho, esse cara deve ser incrível. Ele morre. É. Porra. E não é nem que ele só morra, mas os chifrinhos dele são colados com dura pó. E o General Grievous, cara. E o General Grievous, eu sei que a gente está falando do episódio 1, mas eu já vou adiantar logo. E o General Grievous, velho. O General Grievous era um inferno no desenho. Era um inferno no desenho. Vai dar um prêmio lá. Olha lá. Parabéns, a co-decoração. O Droid precisa de reconhecimento. Pô, cara, para que que precisa de reconhecimento, cara? Ele é um Droid, cara. Ele não está esperando. Ele não tem emoção. O C3PO eu entenderia. Obrigada, R2-D2. Não, o R2-D2 merece. Eu sei que ele merece, mas não faz sentido. Padmé? Padmé. Padmé, faça um carinho no Droid. É. Não, 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 não. E a filha da puta, da dupla, do duplice, manda a rainha para zoar mais ainda. Padmé, sua puta, sua arrombada. E a mulher não pode se mostrar. A mulher fica assim, ó. Vai e lava. E outra coisa, eu vou passar a língua. Se tiver com gosto de metal, você vai apanhar. E ela pega a escova de dente ainda para mostrar como você tem razão. É, é, é. E é no cuspe. É, olha lá. Por que, por que? Não existe uma... Ah, em Lava Jato, papai. Estava muito nifeta aí nessa época. Estava redondinha a cabeça. Ela é menor de idade, você não pode fazer nada. É, mas estava nifeta. Nessa época, acho que ela já tinha 18, já. Ah, então vou falar abominações. Mas a personagem é... Não, a personagem é uma pedófila do caralho. Já tinha 18 anos aí, já queria dar um sapeco iaia lá no menino. Eu falei isso no episódio? Eu falei, ih, meu filho, minha mãe era pedófila. Isso aqui já começou errado desde sempre. Pois é. Menino de dois anos. A mulher olha e fala assim, hum... É, pode crer, pode crer. Tem jogo, hein? Tem futuro, hein? É ele. Olha só. Olha só, Tatooine é perto de Naboo. Não pouse muito perto. Não queremos chamar a... Passaram muito tempo. Eles não puderam usar o rapid drive. É num sistema solar muito distante. É num sistema solar muito distante, né? Pois é. Sabe o que é pior? Que por fora essa nave parece muito menor do que por dentro. Não, por fora ela parece muito menor sim. Mas é até aí. Olha o hiperdrive. Peraí. Fica no meio da sala. É, não. E outra coisa. Os Jedi fizeram curso de Pronatec? De mecânica. De mecânica? O que fizeram? Porra, não, né? Eles são Jedi. Eles sabem tudo. A cara dele. É, ou o curso de propulsão é tipo... É tipo, sei lá, instalar Windows naquela época. Todo mundo manja. É igual filme de ficção científica. Todo mundo tem uma noção de mecânica. Qualquer um consegue dar um jeitinho na turbina. A rainha ordenou que levem a camarela... Ô, Panaca. Só pra zoar. Vai com essa roupa de couro de Bairro de Sol. Vai ser legal. Porque eu quero. Traz minhas malas, Panaca. E outra coisa, outra coisa, outra coisa. A nossa rainha... Bota ela pra ir com esses dois desconhecidos que a gente nunca viu. É. Tudo bem que ele é um Jedi, mas... Salvaram eles, pô. Salvaram eles quem? O Jedi salvaram eles. Cara, esse Jedi, ele salvou ninguém. Cara, coitado do Panaca. Não, foi o... É, por causa do... Do Jedi. Por causa do Obi-Wan, na verdade, né? Porque o Obi-Wan é que faz essa parada. Cara, olha o tamanzinho da Padmé do lado dele, velho. Do Qui-Gon. Mas ele é alto mesmo. O Leonis é alto pra caramba. O Leonis tem dois metros, né? É. E por que ele tá com um poncho? Pra se disfarçar. É porque tirar a roupa do Jedi não é... É que o Jedi tem um uniforme. É tipo chapulhinho colorado. É o Jedi tem um uniforme, né? Mas aí não pode tirar a roupa? É tipo uma batina de padre. É, mas ele não pode tirar. Vou botar outro. Vou botar aqui. Ele vai botar aquele... Jura que aquela nave ali não tem... Pô, pega a roupa do Panaka. Panaka, deixa eu botar essa roupa aí. Não dá, não? Não cabe, porque a rola do Leonis é muito grande. Ah, mas o Panaka também, hein? Você já viu a rola dele? Mas tem caramba. Você conhece a história da rola do Leonis? Do Leonis não. Não conhece? Não, pô. Cara, a... Tem uma lenda aí. Tem Big Spins em Hollywood. Olha a voz. Ah, sim. Numbiano. Tá me lembrando de Warcraft. É do quê? Calma, Dioppo. Meu droide tem a relação... O diabo. Tô falando do diabo. Olha o diabo. Ó, menino. Buna de toque malha. Quase que eu digo na minha manhã. Por que que demora? Por que que não demora? É me doar na novata. Olha o bote do passa. Hum. Olha a frase do cara que gosta do prazer no bumbum. Deixe-me levar vocês lá atrás. Isso. Olha isso, velho. Cara... Pra quê, Jorge Lucas? Não, mas peraí, cara. O C3PO e o R3PO não faziam isso. Não faziam isso, cara. Não tinha língua. Essa palhaçada. Pô, mas não precisava, cara. Olha lá. Olha a cantada do moleque, velho. Eu vi pilotos interestelares falarem de anjos. Deu certo, né? Velho, olha o tamanho da cabeça desse menino, velho. Olha o tamanho da cabeça dela. Não, ela não. Ele tem um cabeção, velho. Você sabe que deu uma merda bizarra na vida dele, né? Ele teve depressão. É, ele... Ele foi bolinado pra caralho. Ele foi bolinado pra caralho. Porque ele culpava ele pelo fracasso dos filmes. Nego é doido, é. E assim, a vida dele virou enferma. Ele hoje tá gordo pra caralho. Ele tem, pelo menos, depressão fortíssima. E ele não fala com ninguém se alguém abordar ele. E ele tem... Parece que tem uma medida cautelar nos Estados Unidos que proíbe qualquer pessoa de se aproximar dele. sobre os filmes. Ele sofreu demais. E ele abandonou a indústria do cinema. Ele nunca mais fez nada. Acho que ele é contador. É, eu tava lendo sobre a história dele. É, só os humanos nerds... A vida de crianças. Eu não fiz nada, pô. Eu nem conheço ele. Mas se eu encontrasse, eu dava um pesco-tapa. Adora. Ó, traz uma água gasosa aí pra mim. Água gasosa? É pra não falar o nome do... Chamada de refrigerante gasoso preto? Com drogas do... Do Pablito. Do Pablito? Cara, eu gosto e não gosto desse personagem. Pra mim... Pra mim, é o personagem digital desse filme mais bem feito. É, foi um dos poucos personagens que eu tive boneco desse filme. Eu tenho ele. Beleza, eu tenho. Tem um bonequinho desse aí? O seu voa? Não, eu nem pendurado voa. Eu só acho que pra ele voar desse jeito parado aí... A asa tinha que estar batendo muito mais rápido. E se a barriga dele foi um saco de ar gigante? De hélio? Conversou e aí? Ele falou que nem lembra, né? Pô, não lembro. Mas eu lembro que o Briggs chamou uma vez pra fazer um filme. Desse tipo assim. Ele falou assim, desse tipo assim. Eu não teria vivido tanto tempo se não fosse tão bom em construir coisas. Vamos indo? Jar Jar? Estamos... Cara... Não, ele passa na frente da câmera. Não, e ele sabe que o Jar Jar Binks... Ele sempre soube que o Jar Jar Binks é um... Era um bosta. Era um bosta. Ele sempre soube. E pra que ele leva, ele? Porque ele é um merda, cara. Ele leva pra gerar o caos. Porque o Quagondinho... Ele é pilha errada, cara. Ele é pilha errada, é verdade. Ele deve estar assim... Porra, esse conselho de verdade tá chato, tá chato. Tá chato, tá caralho. Vamos levar o Jar Jar Binks no Senado? Porra, vamos dar merda. Vamos fazer esse filho da puta se tornar um senador? Isso. Um chanceler. Chanceler. Porra. E aí aquele gordo, daquele rei de Naboo lá, fala assim... Porra, vou eleger esse cara o meu representante. Puta que pariu, cara. É tipo eu me tornar presidente do Brasil, cara. É verdade, velho. Porra. O armário da rainha, talvez, mas... Não, e o pior é que o Obi-Wan fala pra ele. O... Quer ver, ó. Naquela hora. É, na hora, mais tarde, ele vai... O Qui-Gon vai falar que trouxe o... Ah, o Anakin. E aí o Obi-Wan vai falar pra ele assim... Por que que eu não tenho a impressão que nós vamos trazer mais um ser patético pra gente? Nossa, ele fala essa parada, sacou? E aí ele traz. E ele tá trazendo mesmo. Só que aí o Qui-Gon dá tipo uma de chavada, né? Você fica no seu lugar, seu merda, seu padrão de merda. E aí depois ele vai pedir desculpa. O Obi-Wan vai pedir desculpa pra ele. Ah lá, já tá me dando aí. Olha essa máscara, velho. Nossa, essa ideia de carnaval, cara. Nossa, vê lá. A coca do amigo não trouxe, né? Não consegue, né, Moisés? Vou trazer a coca do amigo aqui. Porra, duas vezes tu levanta, duas vezes tu peça. Não, vou botar a porta da frente aí. Tira essa porra da frente, caralho. Porra da cueca toda enfiada no meio do rabo. E ainda tá contraindo. Não, cara. Aí vai bloquear mesmo. Eu acho injusto isso. Eu boto a foto de mulher de bunda de fora ou não pode botar no calaveiro? Caralho. Ô, Diogo. Tá doido? Você tá com a gondinha? Com a gondinha no lance, mano? Não pode botar a foto da bunda no calaveiro? Desenha, desenha pra gente ir a bunda do calaveiro. Pra aquele bonito. Quero ver aquela lua mais gestosa. Eu já vi, pô. Não, tô zoando, cara. Claro que não é. Ele é igual o Jar Jar, cara. Eu acho que o Qui-Gondinho... Obrigado. Você trouxe o meu copinho? Bom, já que o Diogo tá com a mão na massa. Ai, voltei. Diogo. Eu acho legal, eu vi eles lá da cozinha, esses facanetos, que eu passei com a bunda. Você queria que eu deixasse a bunda na cadeira? Não tinha como sair sem mostrar minha bunda. Estou recebendo mensagem. Já vamos. Não precisa botar um pau nela, não. Nossa, a coca tá uma delícia. Mas ela tá caindo um pedacinho de gelo. Oxe, olha. Faz um jabá da coca aí, o Diogo. Vai lá. Obrigado. Olha minha avó. Obrigado. Ele só faz jabá de pizza. Que é o jabá de pizza. Sacanagem. Olha a vida. Por que o Jarjulo botou essa véia aí? Jarjur? Jarjulo. Essa véia. Não, mas peraí, Bruno. Você tá chato. Por que não? É só pra chamar esse desgraçado, esse cabeçudo, de N. Olha o acelerado aqui da O. É na boa. O R2G2 nunca ia andar na areia. Nunca. No primeiro filme, no quarto filme, eu já acho improbabilíssimo ele andar aqui no deserto. Não, não. E os foguetinhos que ele tem no terceiro filme? Os foguetinhos que ele tem no terceiro filme. Segundo. Foguetinhos? Segundo filme. Eu acho mais aceitável. Eu acho mais aceitável. Os foguetinhos proporcionam ele. É no episódio 3. Ah, no 2 também. Pois é, porque o que aconteceu? Seu filho nos ofereceu o abrigo. Acabou a gasolina. O Jorge lhe esqueceu. Esqueceu. Acabou a gasolina. No 4, 5 e 6, acabou a gasolina. Eles estavam fugindo aí. Ele não estava tão bem recarregado. Sabe qual é a maior birra do Jorge Lucas? Fala sério. Agora, que o Jorge Lucas não leva... Não, não. Não, velho. Essa cena aí pra mim é... Prazeroso. O Jorge Lucas, ele acha... Ele acha ou não? Ele tem certeza? Não, mas isso aí é uma imbecilidade. Foi o Darth Vader que fez o C-3PO. Cara, o Darth Vader fez o C-3PO. O Darth Vader fez o C-3PO, velho. Peraí, olha só. O Darth Vader é uma das personalidades desse moleque. Ele não é o Anakin. O Anakin é uma outra parada. Diogo, me responde uma coisa. Por que que em nenhum momento, então, da trilogia clássica, o Darth Vader não fala se pôr o C-3PO, desculpa aí. Por que não é o meu personagem, cara? Vocês não lembram não que eu falei... Nossa, esse robô, velho. Esse robô rebolando. Eu falei no episódio 5, caralho. O... Aquele cara lá, o... O Cagondim. Não. O Boba Fett. O Boba Fett. O Boba Fett. Vai atirar nele. Aí o Darth Vader... Vai atirar... Vai atirar no Hulk. Quem tá atrás dele é o C-3PO. Por quê? O problema. O Darth Vader tava defendendo o C-3PO, é isso. Pra mim, o Anakin é o Hugo Cabret. Isso aí é coisa de Danilson. Que olha, o cara apertando o mesmo botão e inventa uma teoria na cabeça dele que o botão apertar duas vezes com coisas diferentes e faz coisas iguais. Para com isso. Tá? Você para com essas ideias. Você para com essas palhaçadinhas suas. Ô, já disse isso aqui, seu Excel. Vamos ser sinceros. Star Trek... O comunicador de Star Trek era muito melhor. Muito melhor. Virou até celular de Star Trek. Né? Mas aquilo ali é um negócio daquele defilete da mulher lá. Aquele... Isso ali é um negócio mesmo que foi feito pra isso. Não, sabe o que não é? Existe verdade isso? Comunicador? Comunicador não, é um... Depilador? É um depilador feminino. Tá, e uma coisa que foi... Sério? Uma coisa que foi lê feita... Parabéns. Uma coisa que eu gostei... A uma das duas coisas que eu gostei... Que uma delas foi a trilha sonora, a outra foi isso aí. Não. Cê é chato. Mais de vez, só. Cê é um cara chato. Cê é um cara... Só. Cê é um cara irritandinho. 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 Mas foi Coruscã, né? Que é a cidade planeta... É a cidade planeta que é a cidade, né? É Coruscã, né? Pois é, eu achei muito legal, cara. Esse conceito de um planeta todo que é uma cidade. Legal, legal. É muito maneiro. Tipo São Paulo. É. É como se fosse uma capital de tudo. É. Eu acho mais legal mesmo. Bacana. É um conceito comercial de tudo. É muito legal. Bem lembrado. Inclusive no... Deve ser difícil achar... Tá bom pra não falar mal agora. Vai achar um defeito. Vai diminuir teu comentário. Que tá rolando um problema aqui que eu tô percebendo. Eu acho foda. Eu tô nesse meio. Exatamente. Tá rolando intenção sexual. Não, velho. Eu acho foda o conceito também. Eu só acho que deve ser meio difícil é achar uma rua lá. Não, mas não precisa de rua, pô. Porque pra onde nós vamos, não precisa de rua. Corrida de pódio? Essa é chata. A corrida tu acha chata? Pô, meu acho que tu tá morto por dentro. Porque a Corrida de Pódio é a melhor parada desse filme, cara. Sério? Porra, sério? Olha só. Essa... Olha só. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Sabe por que que essa cena entrou? Por que que tem uma corrida de pódio aí? Não, não foi só pra isso, não. O George Lucas, ele é aficionado por Fórmula 1. Ah, é? Ele é aficionado por Fórmula 1. E aí ele queria porque queria ter o Fórmula 1 no Star Wars. E aí ele inventou toda essa palhaçada aí pra poder fazer... Esse filme podia ser resolvido em meia hora. Antes fosse assim. Chegava lá. Chegava pro Watto lá. Aí o Watto falava assim... Ah, isso aqui custa 50. Ah, custa 50. Tá aqui, ó. Infelizmente. Tu é Jedi, tu não é mendigo, porra. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu ligar pra alguém. Se não tinha dinheiro. A rainha! A rainha não tem o Visa Electron. A rainha não tem um Sodexo. No planeta vizinho, cara. É? No planeta vizinho. Não sabe com carteira, só que nem um equibatista. É porque ele fala assim... Ah, não, aqui a gente não aceita crédito da República. Peraí, onde é que fica uma casa de câmbio aqui? Porque deve ter uma casa de câmbio em Tatuini. Ah, não tem, acabou. Volta pra Nabu. E buceta? Troca o dinheiro. Tem quatro lá dentro da minha nave. Maneirinho, cara. E chuva? Já viu chuva de buceta? Buceta, chuva e buceta. Olha só, eu tenho aqui esse cara aqui, ó. Jajar Binks. Jingu de chuva fossem portas de buceta. Já ouviu falar? Escravo. Porra, caralho. Tá aí. Tá aí. Se qualquer um dia, se fizesse esse movimento... Melhor, melhor, melhor. Não ia ser maneiro? Melhor, melhor. O negócio é o seguinte. Ô, fulano. Fulaninho, azulzinho, vem cá. Quanto é que é essa porra? Cinquenta mil. Tá, beleza. Então toma um inquilíbrio. Não aceito ser dinheiro sujo. Não aceito real. Toma esse droide. Essa dólar. O cara pega no pescoço e vai ver cá, filha da puta. Deixa eu falar pra você. Ó, tá vendo essa espada aqui? Ele não pode fazer isso. Vou enfiar no olhota teu cu. Ele não pode fazer isso porque ele é um Jedi. Ele é bonzinho. Mas ele podia dar o droide. Agora, ele não pode fazer isso. Ele pode voltar lá e falar, ah, o cara não quis panaca. O cara não quis panaca. É, panaca. Panaca. O cara não quis. Panaca, vai e resolve. Ainda xingou tua mãe. Panaca, vai lá e resolve. Aí chega o panaca. Pô, mas vou lá. Vai lá e vai com essa roupa. Fica bem puto. Chega lá. Ô, azul. Caralho, velho. Na boa. Fala só uma vez. Vende essa porra. Meu irmão. Pega um negão mal-humorado debaixo de um calor desse, meu irmão. Com roupa de couro, né? Com roupa de couro. Ainda vestido o único na porra da cidade que tá vestido igual um porteiro. Capitão panaca. Capitão panaca. Eu tenho outra solução. Eu tenho outra solução. Não quer envolver o panaca? Fala assim, olha só, cara. Eu não tenho 50 créditos pra te dar agora. Você tá vendo aqui o Jar Jar Binks? Cara, ele custa só 50 créditos? Era, sei lá. 50 mil, sei lá. Coisas. Um 50 reais. Olha só. Eu não tenho. Mas eu tenho esse cara aqui. Jar Jar Binks. Ele fica aqui de garantia pra você. Você me empresta o Hyperdrive. Eu vou lá. Resolvo minha vida. Eu volto pra buscar isso. Você ficou com o cara aqui. Ele vai trabalhar pra você de graça. Não vai me atrapalhar o resto do coisa. Não. Aí tem que fazer toda essa volta. Não sei o que. Cara, tem os droids. Deixa o R2-D2, cara. Eles criaram esse vínculo, esse apego com o R2-D2 pra justificar ele não deixar a porra do droid em troca do Hyperdrive, cara. Por isso que eles vão dar a medalha pro porra do droid, cara. Eu te deixo o Jar Jar. Eu te deixo aqui o Jar Jar, o Panaca e esses dois droids. Você me empresta o Hyperdrive, eu vou, resolvo minha vida e daqui a pouco eu te pago o triplo. Inclusive eu vou mudar a minha sugestão porque daqui a pouco as feministas vão começar a fazer reiterismo no comentário. Então eu vou mudar. Ô, 50 mil, a cara não acendei a repopada. Ô, chega aqui. Chega aqui. Rabinho, ó. Aí pega um tererê. Tererê. Apertadinho. Padawan novinho. Tem 18 aninhos, aqui, ó. Padawan, mostra. Abre um pouquinho esse decorrente, Padawan. Ô, mestre, faz isso, então. Cala a boca. É pela República. Ai, não, eu acho legal. Não, e outra coisa, Diogo. Cala a boca, é pela República. Não, e sabe outra coisa que eu acho legal? O Quirgondim, ele é Jedi, né? Bruno, paga um copo ali pra mim pra não passar com a minha bunda aqui na frente da câmera. O Quirgondim é um farsante. De qualquer modo, ganha. O Quirgondim tá... Não, olha só, deixa eu falar um negócio. O Quirgondim... Sirva-me, bitch. O Quirgondim, ele não pode pegar o sábio de luz e arregaçar com a cabeça desse guato, não, né? Mas ele pode roubar no dado. Porque mais na frente ele rouba no dado. Ah. E você sabe por que que... Eu acho que ele rouba no dado, na hora que ele rouba no dado, devia cair o XP dele. Né? Devia cair dois pontos de constituição. Não, mas aí, cara, é porque ele é tipo... Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver se é essa hora que ele fala assim, é... Mestre aí, como é que tá? Cala da porra, parece Brasília. Olha lá. Ele vai falar, eu sinto que o garoto, não sei o quê. Olha agora. Né, agora não. Não, é que ele tem uma hora que ele fala aquele negócio que eu falei. Ah, lá vem, como é que o menino nasceu? Eu achei que isso fosse mentira. Eu achei que ela um dia fosse revelar que era o pai. Mas quer dizer, então, que o garoto seria uma alegoria de Jesus? Eu não acho. Ah, mas é isso que eu acho. Ela vem e fala. Eu acho que é coisa do imperador. Eu acho. Tu acha que ele é filho do imperador? Acho que é. Mas você acha que ele é filho do imperador? Ele é filho do imperador usando a força. Tipo, o imperador foi nessa cidadezinha, escolheu essa escrava, falou, essa aí tá boa. Porque quando ela vai contar pra ele, ela fica meio com aquela cara que não quer contar. Entendi. Ela fala assim, ela tenta... Quer ver, dá uma olhada. Olha lá, olha lá, olha só. Ela não quer falar, sabe? Parece a dona Florinda, não parece? Não, ela fala que não teve pai. Não, não. Não, não, Miote, não. Essa mulher é boa atriz, pô. Essa mulher é boa atriz. Miote, ela não é que ela seja má atriz. É o imbecil do Jorge Lucas que dirige uma uela. Ele vai falar o quê? Cara, ela fala, não sei como explicar. Não, mas olha só, basicamente foi o seguinte. O Anakin, ele é uma alegoria pra Jesus. Não, provavelmente essa mulher é escrava, ela foi abusada. Ele foi Jesus, não, Miote, olha aqui. Ele foi gerado pela força. Eu sei disso. Precisação. Eu sei disso. Mas eu acredito nisso. Ele é fruto do Espírito Santo. O Anakin é Jesus que desceu da cruz na hora da crucificação. O problema que eu acho é que tem as duas teorias aí. Tem a parte religiosa e tem a parte científica. E o filme, ele dá esse início indo pra parada religiosa, fazendo alegoria e quebra com mid-clone. Não, o Anakin é simples, cara. O Anakin é Jesus que desceu durante a crucificação. Quando o diabo virou pra ele e falou assim, desce da cruz que você já apagou, ele foi e desceu. Falei, beleza. Foi o que o imperador falou e fez. Ah, você pode vencer a vida. Você pode ser qualquer coisa. Aí ele virou e falou assim, pô, o cara era pra ser o equilíbrio da força. O Anakin. Ele não era pra ser o desequilíbrio. Quando ele foi pro lado dos Sith, porque aí os Jedi, a ordem dos Jedi já tava enfraquecida frente à ordem dos Sith. Então quando o Anakin veio, ele veio pra equilibrar a força. Ele não veio pra fazer o bem. Ele veio pra equilibrar. Quando ele foi pro lado negro, ele desequilibrou. E aí fodeu tudo. Tá certo, tá certo. Mas o que eu acho assim, porque no episódio 3, o imperador fala aquela historinha lá do cara que criou vida. O Darth Plagues, não sei o que. É, o mestre dele, essa porra toda. E fica olhando pra Anakin com aquela cara assim, viu? Só seu pai é babaca. Pra mim, ele tem coisa dele ali. Só que o George Lucas não soube mostrar isso. Não, como não soube mostrar um monte de coisa. E como mostrou um monte de coisa errada, que não era pra ter mostrado. E por que o C3P1 nesse filme passa o filme todinho parecendo um daqueles robôzinhos do... Porque ele tá só a casquinha. Do movie theater in 3000, não parece? Ele tá só a casquinha, é. Ele anda assim, ó. É bonitinho, bonitinho. Ele anda assim. Bacana. Mas o Jar Jar Binks é o Zé Santa Cruz, né? É, infelizmente. É o do Blodger Boss. Aí, mais alguém pra salvar esse desgraçado de novo. Olha lá, cara. É um fantoche, velho. Agora ele se torna amigo. Por que que não deixou esse desgraçado aí pra arrancar a cabeça dele? Não, eu tava lá no banheiro, eu escutei a teoria de vocês. A teoria de vocês tá certinha. O cara é um imbecil. A mulher bota ele pra ser o chanceler do planeta dela no Senado. Sabe o que isso significa? Que o Jar Jar Binks é a Dilma do Star Wars. O Jar Jar Binks, ele é o... O Jar Jar Binks lá no Senado virou e falou assim. Eu quero falar uma coisa. Fala porra nenhuma. Estou ouvindo também, é problema ou não, mãe? Bola que vai pagar a multa do condomínio. Cara, vai cair. Olha só. E chega lá no Senado, seguinte. Tem um pronunciamento aqui. Fala, Jar Jar. O vento. Porque a eletricidade é barata. Você tem que saudar a mandioca. Porque é renovável. A água tem pra caramba. Mas e o vento? A gente ainda não arrumou uma maneira de estocar o vento. Ainda olhou e falou assim. É mesmo. Mas... Liga pra Padmé. Liga pra Padmé que eu quero falar com essa piranha. Quem foi que botou esse filme? Padmé. Ou Padmé fala. Ou sua puta. Você tá achando isso aqui é o quê? Foi aí que começou a acabar a república. Olha só. Essa parte aí... Ela acontece depois de uma cena que foi cortada que o Anakin brigava com o Grido. E é por isso que ele tá machucado. Ele não machucou porque ele tava mexendo no pod. Ele briga com o Grido e o Grido dá porrada nele. E ele dá porrada no Grido e aí aparece ele... É o Grido dá porrada nele, né? É o Grido dá porrada nele. Mas o Rassola tira primeiro. Viu? Não é um negócio? É isso. O que foi? Agora vai rolar a parada. Mais de 20 mil? Nem o mestre Yoda. Nem o mestre Yoda. Ai, meu caralho. Ele tem HIV. É, não sei. O que é que significa? Não sei. Que ele é soropositivo. Não sei. A Florinda. Tá parecido mesmo, né? O que é que... Só volta a ver com os bobs. Eu acho ótimo, velho. Não, não, não. E foi show de bola. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, pessoal. Eu vou levar seu filho para a casa do caralho. E... Ah, mas e minha mãe? Ah, sua mãe, foda-se. Pô, mas não tem como a gente pegar uma daquelas... A senhora é a rainha. Só dá um carrinho velho, não, para dar, para eu trocar na minha mãe? Não. Não. Não tem, não. O cara rouba no dado, o cara faz uma parada agora. Desculpa, mas a vida é assim. O barato é louco. Aí deixa a mãe do garoto se fuder na galáxia. Aí volta no episódio 3. Cadê a mamãe? Eu vendi para ela que casou com ela. Cara, o cara usou a mulher de escrava sexual, velho. Aí ele vai atrás do tio. Peraí, meu tio. Eu sou um Jedi. Eu sou um Jedi. Ninguém está acreditando. Não vai cair. Aí ele volta e fala, cadê a mamãe? Não, eu vendi ela para um fazendeiro como escrava sexual. Que isso? Aí vai atrás do cara. E aí? Cadê a minha mãe? Você casou com a minha mãe? Pois é, os caras aí levaram ela, mas... Mas... E foi. O barato é louco. Ué, quem tu não foi pegar a minha mãe, não? Eu falei, ah... Porra, velho. Aí eu volto e pergunto o que eu fiz no início. Tu já viu tua mãe como é que estava? Tua mãe estava foda. Eu acho o seguinte. Aí tu leva uma criança, sequestra a criança. Ele comprou ela como escrava, libertou e casou com ele. Não. É, chica da Silva. Mas eu pergunto o seguinte. Você já está levando o Jar Jar? Por que você não leva a mãe, cara? Deixa o Jar Jar. Deixa o Jar Jar. Troca. Fala com o ato. A mãe seria um chanceler melhor do que o Jar Jar, né, cara? Muito melhor. Muito? Com certeza. Não, olha só. O garoto tem... O garoto tem... Mas você não respondeu. Me diz aí qual ação, qual decisão, qual ideia boa que o Qui-Gon Jinn teve nesta merda de filme inteiro. Nenhuma, cara. Nenhuma. Nenhuma. Nada que o Qui-Gon Jinn faz. Como o Obi-Wan. Não, o Obi-Wan não tem que fazer. Ele não pode fazer, ele responde. Não lembra do Obi-Wan no filme 4? O Obi-Wan... Esse aqui é o sábio do seu pai. Ele queria que você ficasse com ele. Aí eu lembro do final do terceiro filme, tá? O bicho assim. Eu te odeio! Inclusive, o cara com o meu filho fica com o meu sábio, viu? O Obi-Wan, ele inventa. Ele inventa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu aposto os dois escravos. Aí o garoto. Por que o garoto? Ah, porque ele é bom na força. Eu não podia convencer o cara. Aí, ó. Eu troco a mãe por esse idiota. É verdade. É, olha lá. Ele podia falar na hora que ele perdesse, né? Ele podia falar... O diabo. Bem que podia rolar. Se rolar, você tinha foda. Mas olha só. Outra coisa. Ó. Se tivesse dado o que era pra dar, ele ia levar a mãe e ia deixar o moleque. É mesmo. E aí? O que que ia acontecer? Não ia ter Darth Vader? Porra, não, mano. Não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. A gente ia morrer na porra da briga de pode lá e acabou. Isso. E aí? Outra coisa. Ah, meu irmão, eu sou rainha dessa merda. Pega a mão desse garoto. Bota na nave. Vambora. Foda-se. Isso. O que é que esse... O que é que esse passaralho azul vai fazer? Vai lá. É, vai ver a minha palavra. Talvez eles tenham infringindo leis. O que ele quis dizer? Ó, você vê que a pedofilia... Mas olha só. Se forem leis do Jabba, se eu sou um Jedi, eu ia falar peraí, meu irmão. Mas você vê que a pedofilia... Aqui existe um contrapeso da lei. E aí eu respeitaria. Mas você viu que a pedofilia já começou a ser. Você viu lá onde que o Anakin veio, né? Cavalgando gostoso junto com a Padmé. A Padmé veio só no... Mas tu tem a mente, porra... Pô, mas mostrou ali agora! Vai pro psicólogo mesmo, velho? Ele, mamãe... Hã? Aqui não. Aqui não. E esse menino indiano aí que arrumaram? É, e amanhã é o The Bumbay. É. Não, esse daí é o Daniel... Daniel Larusso. Daniel Larusso Jr. Olha a cara da Padmé. E... Tá aprontando o quê? Já tem penteio? Já tem penteio? É. Ela pergunta. Olha aí, a sonda. Você que tinha que mandar pra Marte? Olha lá o cara perdido em Marte. Nossa, você viu o cosplay ali da... 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 Da Comic Con Experience? Porque não é a Comic Con San Diego. Pô, mas a Comic Con Experience, meu irmão, tava inacreditável. Tava tipo... Vamos parar? Vamos. Pô, tava foda, cara. Foda-se. Pega e enfia no cu. Pô, enfia com prazer. Fala no MRG. Fala no MRG, eu não falo. Eu acho que ela só quem não fala essas coisas no MRG, né? Tu não ouve aquela merda, como é que tu sabe o que eu falo e deixa tu falar? Escuto, escuto todo de semana. Claro, toda semana. Ó, ainda uso o R2 de escravo. Por que que não botou o Jar Jar pra puxar essa merda? Essa cena é enorme, porque tem essa instituída, você sabe, né? Esse aí já teve... Essa versão aí? Tem coisa pra caramba. Essa pré-corrida aí demora pra cacete. Apresenta todos eles, é muito grande. Não, mas isso aí já é estendido? Foi o que ela disse. Não, não, essa é normal. Ah, graças a Deus. Não teve mudança nenhuma, não. É legal que no filme 1 é sobre Jedi e o início da Revolução Sith, né? Que seria o Império Galáctico. E você não vê nada disso. Nada disso. Você vê um garoto correndo uma correnta de Fórmula 1. Correndo um pódio, é. Sabe que o Willow tá aí, né? É. O Willow na Terra da Magia. O Willow já falou uma parada, olha só. Não, não, não. O Willow vai aparecer daqui a pouco. Esse filme ali ia ser muito mais foda se as idades... Se as idades estivessem diferentes... Olha lá, olha lá, olha lá. Você viu o Elefante Negão? Yo, yo, bicho. A Smoke, alguma que é? Ah, os três patetas. Smoke, we get every day. Tá assim, ó. Pode que três patetas, né? De última hora, Anakin Skywalker. Olha só, pra mim, se esse filme fosse refeito... Mas refeito mesmo, assim. Sério? Completamente refeito. Esses três precisariam ser refeito. Completamente ser refeito. Pra mim, o Obi-Wan tinha que ter a idade do Qui-Gon, pelo menos. Uns 40 anos. Sim. Entendeu? Já começa ele como um grande Jedi. Entendeu? Ele podia até ter um padawan. Podia até ter um padawan que fosse um padawan bosta. Entendeu? E aí, quando ele chegava no planeta pra resolver a parada, encontrava o Anakin, já mais velho. Não precisava ser criança. Ele não precisava ser criança. Entendeu? E aí, ele enxergava aquele negócio, aquele poder e tal, não sei o quê. E ele via que esse moleque, que esse cara, que tinha esse adolescente, que tem a mesma idade do padawan dele, é muito mais foda na força do que o padawan que ele tá treinando. E aí, ele fala, porra, esse cara aqui tem alguma coisa de... Uma parada mais futil, né? Entendeu? Cara, era outro... Era outra trilogia, cara. Era outra trilogia. Mas eu acho que ele quis deixar óbvio pra criança, sabe? Que esse moleque é inacreditável. Por quê? Não tem como você chegar... Por quê? Ele não faz nada. Ele ganha uma corrida e aperta uns botões numa nave. É isso que ele faz. O garoto, ele mostra um talento muito grande. Porque, por exemplo, ele tem... Ele bota... Sabe o quê que ele mostra? Ele mostra um talento muito grande. Como é que ele consegue caber esse cabeção dentro desse capacete? É porque o capacete... Olha lá! Inclusive... Eu não sei se vocês perceberam, mas o capacete é da Aliança Rebelde, né? Ah, é? Eu não reparei. É. Olha a mulher ali com o biquíni da Leia. Você viu? É. E aquela lá era a mulher do Diabo, ó. A Jabba. A Jabba. E aqui é o cara lá, o... É o... É o... Com a tromba no pescoço. Agora é meia hora de corrida. É meia hora de corrida. É meia hora, velho. Puta. Sério? Cara, se não for meia hora, são 20 minutos. Puta, sério mesmo? Ele tem um horário de filme. Aí eu entendo, entendo. Você quer aclamar. Aí eu entendo você quer aclamar. Aí minha cabeça era tipo... Se tivesse um pouquinho de música nessa corrida... Cinco minutos. Mas foi assim, o Jorginho pediu... Não, cara. Não precisava ter trilha, cara. Não precisava ter essa cena. Se o... Se o... Se o conceito fosse outro. O conceito tinha que ser outro, cara. Entendeu? É. Ele tinha que conhecer o... O Anakin em uma outra situação. Tipo... O cara ia ser um puta piloto porque ele, sei lá... Consegue tirar eles do bloqueio lá de uma maneira inacreditável. Sacou? Ele podia ser... Ele talvez conhecia o Nabu mesmo, né? O moleque. Ou então, sei lá... Nego cai em Tatooine e acha o cara, entendeu? E podia até ter a história da mãe. Não digo que esteja errado ele ter essa motivação da mãe. Pra poder aflorar esse negócio do lado negro, entendeu? Mas de repente, se ele já até no começo, ele já até já usasse o negócio do medo e da raiva pra se dar bem nas situações, entendeu? E o Obi-Wan vê aquilo e já enxergava. Cara, era outro filme, velho. Olha o Willow, do lado do... Outra coisa. Você viu o Willow? Que vocês não... Vi, vi. Eu já tinha vindo, tá? Outra coisa que vocês ainda não perceberam. Por que que você... Você vai me beijar? Tô tentando, só que você não tá me enxergando os sinais. Olha aí, o Anakin é tão bom que engasga na saída aí, ó. Mas não é culpa dele, não é culpa dele. O Cebuba que fez um paranaué ali. Quem Cebuba que tirou aí? Foi sim, foi sim. Olha o Willow aí de novo. Ele passou e quebrou um bagulhinho ali. Aí o Willow é uma pilha errada, hein, cara. Se ele usasse a força, se ele usasse a força, se ele fosse bom na força, ele tinha sentido antes de que tava... Peraí, tem alguma coisa errada. Caralho, você tá chato pra caralho. Caralho. Você tá muito chato. E olha que sou eu que sou chato de saló, assim. Agora eu tô chato porque tem que falar bem desse filme de merda. Não, sim, amor. Não tem que falar coisa que não tem nada a ver, caralho. É, é. Você tá inventando moda. Seja coerente, pelo menos. É, ué. Você vai, né? O tablet. É mesmo o tablet. Você pode falar da vaca, da Itambé, que é uma das corredoras que não tem nada a ver. Você pode falar, por exemplo, por que o Cebuba odeia o garoto? Tem motivo pra ele odiar o garoto? Se você analisar o pod como um instrumento de corrida, ele não faz muito sentido. Porque os pods, eles são o quê? Duas turbinas tacando fogo pra trás e o seu carrinho está exatamente atrás. Isso, exato. É, mas o idiota do Jorge Lucas fez isso aí como uma alegoria pras bigas. Eu tô ligado, mas não faz sentido com duas turbinas. Mas é Jorge Lucas, né, velho? É Jorge Lucas. Essa cena ainda é maior ainda na cena excluída, viu? No Blu-ray, isso aí tem uma hora. Não, o Blu-ray é aumentado o filme? Ah, sei lá. Acho que eu nunca assisti o Blu-ray. Cara, sabe uma coisa que me irrita muito? É a nave do Cebuba, que fica assim... Ah, o engraçado... Eu gosto, eu gosto. E você identifica ela pelo som. Eu acho que os efeitos são bons. É, eu gosto, eu gosto. Isso me... Sim, não, mas os efeitos são muito bons, mas a nave dele é um saco, né? O idiota piloto olhando pra trás... Por exemplo, eu não sei qual é a nave do Cebuba, mas eu sei pelo som. É a que está em primeiro lugar. Não, mas visualmente eu não sei qual é. Caralho, olha os Rue, olha os Rue, esse é brasileiro. Esses são os brasileiros. Esses são os troopers, cara. Eles são o que sobrou dos brasileiros na galáxia. Olha lá. Eles estão... Nego tá passando, esse cara pá, pá. São os brasileiros. O maluco, ele não tem controle de volume de voz. Não tem, velho. É impressionante, cara. Meu irmão, vocês estão me obrigando a ver esse filme. A multa que a mãe dele vai levar no condomínio é a menor dos meus problemas. Eu tô preocupado com o cara descer com o martelo de carne aí pra acertar a gente, velho. Com a multa, pô. Meu irmão, bota o Bruno pra conversar com ele. O Bruno tá vendo esse filme, eu e o Bruno como é que tá transtornado, ó. O Bruno com o controle na mão querendo desligar. Já tô mesmo. Parabéns. Ele fica felizão, olha lá. Não parece aquele milagre do espaço? Cara, até o Jabba tá entediado, velho. Cara, tu viu o Jabba? Tu viu o Jabba? Fim da puta, pô. Ai, que chato. Pim! Aaaaaah! Não, e o grito de desespero que a comida dele dá, né? Ó vai. O Skywalker está ganhando posições. Eu adorei o comentário da legenda. Da legenda, não sei se vocês viram aí. Aparece escrito... Skywalker vem pela pista. Por onde mais, ele viria de maneira legal. Né? Tipo... Oh, céus. Eles não botaram o... Você mandou pra dublar, né? Não. Estranho. Inclusive, o Miotti Brunão, que falou que o Jorge Lucas adora a Fórmula 1, o barulho da nave do Anakin é um Fórmula 1. É um motor de Fórmula 1. Pra quem não sabe, o Jorge Lucas já patrocinou um carro de Fórmula 1. Eu gosto mais engraçado. Eu gosto mais do treino do que do... Não, cara. Olha só. Essa cena, ela não faz o menor sentido, cara. Porque ela fala assim... Ah, eu sou bom corredor, não sei o quê. Eu sou o único humano que pode correr nesse negócio. Cara... A mãe dele não... Não ama o filho. Não ama o filho, né? Não ama, não ama. Não ama, cara. Não, ela só faz uma cara assim de... Tenta, é... Minha senhora, seu filho vai pra corrida mortal. Mas ela deve ter uns 50 filhos, cara. Só não apareceu, né? Só não apareceu. Sabe o que é isso, Bruno? Não tem pai. É um comentário. Não tem pai. É um comentário. Não, ela é escrava, pô. Não, sabe o que é isso? É por isso mesmo. Caraca. Olha aí, por que ele não usou a força aí? Teve que usar o ímã. Mas o garoto não sabe. Não, mas... Por isso que eu tô falando, cara. O problema não é esse, o problema... Tá errado. Se ele é o poderoso da força, o cara que tem 50 milhões de midichlorians, por que que nessa hora ele não faz assim, ó... No instinto, ele não precisa ter estudado pra isso, não. Isso ia acrescentar o personagem muito mais. Nego ia falar, caraca, o moleque nunca estudou a força e ele é foda com a força. Aí, por exemplo, né, seria bom que ele fizesse isso, aí o Qui-Gon olhava. Caralho, é mesmo. Olha lá o moleque, porra. Entendeu? Aí não. Aí ele tem que fazer... Usar o ímã. Verdade. Porra. Mas sabe por que ele botou midichlorians? Primeiro porque ele queria vender midichlorians, aí ele não conseguiu, né? É um ponto. É um ponto. Ele queria vender midichlorians. Eu queria só dizer uma parada que me irrita nessa corrida. Antes de você falar, só falar o negócio do comentário do Bruno. Fica à vontade, me interromper. Hein, Bruno? Você tava lá agora e eu vou fazer um comentário aqui chato, mas é a verdade. Uh-uh. Eu te agradeço se você multar em exclusivismo. Cara, só botar uma parada que me irrita nessa corrida. O cara perde cinco minutos de corrida ajeitando o whatever que aconteceu de problema. Ele fica lá pra trás. Ele fica em último. E aí ele acelera com força pra caramba e cola no primeiro colocado em dez segundos. Ou seja, por que ele usa todo esse poder e ganha a corrida? Olha agora. Ele vai tomar pancadinha e vai ficar pra trás. Se esquivando. Aí. Quer ver? Vai acontecer. Eu acho. Acho que foi esse filme que eu vi. Lá vem. Ele vai dar uma zoada nele. Pô, é maneiro, cara. Parece uma traineira gigante. Borbulhando. É agora que tá dando erro. É agora que tá dando erro na peça. Ele queimou a largada mesmo. Ah, é verdade. Ele queimou a largada. Ele queimou a largada. Porque ele é ruim. Ah, olha só. Ele é ruim. Tá certo. Não, mas agora que acontece. O Brunão é chato. O Brunão... Tomar no cu. Vi um teaser de dois minutos. Me fez ficar gravando até duas e meia da manhã. Pra ver o filme. Ficou assim. O Brunão, ele tá saindo da cena ali, ó. O Brunão, ele não tá gostando. Sabe o que que é isso? Não foi, senhor? É um ponto, é um ponto. Velho, é só... Eu... Eu tenho argumentos contra esse filme, cara. Mas, ó, se liga só. Ele tá perdendo velocidade. Pra caraca. E o Cebuba tá... Tá calipal. Aí ele mudou o joystick. Não, mas olha só. Ele mudou o joystick. Ele tá ficando longeão do Cebuba já. O Cebuba já tá lá na frente. Aí o moleque, em dez segundos... É. Cola no Cebuba, cara. Moleque, por que que tu não usa essa mesma super velocidade e passa pelo Cebuba? Por que você para atrás dele? É porque ele usou o especial agora. Ele fez o ultra... Olha lá, olha lá. Longeão do Cebuba. Aí ele vai, passa correndo em vezes três na velocidade. No forward. É que o Cebuba fez o seguinte. O Cebuba viu que tava na frente, aí ele economizou gasolina. Tirou o pé, né? Tirou o pé. Economizou turbina. Colou. Colou. Já... Não, já alcançou o cego. O brindelado, você viu? Ah, pegou? A gente tem coisa, ali tem coisa. Eu te protejo. É. E a distância que ele tava, chegaram perto. É, ó. Né? Olha aí. Enganchou. É. Não tem o Calaveira. Não falaram que nessa... Na plateia ali aparecia o Grim Calaveira? O Grim Fandango, na verdade. O Grim Fandango? Sério? É. Falaram isso há muito tempo, que tem uma cena ali que ele aparece. Deve ser um cara parecido. É, porque o Grim Fandango é da LucasArts. Pois é, da LucasArts. Olha. E seria maneiro se aparecesse. Pô, ele ia adorar. E eu ia gostar muito desse filme. Foi meio idiota, né? Foi, foi qualquer coisa. Não, idiota, ele cai em pé. É porque ele tinha que ganhar, é isso. É claro. O final é, ele tem que ganhar. Então, de alguma forma, o Cebuba vai estourar o motor. Aí, pronto. O Cebuba é tipo um Pokémon, né? Ele caiu... Cebuba! Mas não seria muito mais emocionante se ele chegasse assim, rente os dois. Chegando assim, um pedacinho na frente. Mas não seria muito mais emocionante se não tivesse corrida. Mas o roteiro num filme americano, ele tem que ser bem preto no branco. O herói ganha, o vilão perde. Ele não pode ser cinza. Na verdade, ele limitou totalmente o bem ouro. Porque acontece isso aí. É verdade. Ah, é verdade. O vilão cai, morre, é atropelado na biga lá. É um ponto. É, você viu ali o Willow? O diabo tá dormindo mesmo. O diabo tá dormindo, cara. É como eu estava no cinema assistindo isso. Mas eu dormi na primeira vez que eu vi. Eu vi também, eu também dormi. Sério? Essa eu não dormi. Não, e o Willow pagando sapo ali. É que ele tinha casado no Cebuba. Olha lá, olha lá. Tchau, tchau. Aí foi abandonado pela mãe, estuprado pela esposa. E é da merda mesmo, é do lado negro. Diogo, seja bem-vindo ao nosso mundo. O cara com o calaveiro é... Eu tô mentindo. Eu tô mentindo. No final desse filme, ela inclusive faz assim, ó. Ela faz. Ela faz mesmo. O calaveiro, a vida do calaveiro é a corda bamba. Lá embaixo não tem nada. É só dor e desespero. É, mas eu sou assim. Eu sou humanista. Joga, meu amigo, às vezes se perde. Eu sou existencialista, é só assim. O mundo é uma merda. O mundo não é esse todinho gelado que você bebe, não. Eu não bebo porque tem glúteo nem todinho. Eu não bebo porque tem glúteo nem todinho. Eu lembrei agora daquele... Você já falou, eu vou falar também. O vídeo do Porta dos Fundos que o... Porchat tá lá. A vida. A vida é uma puta desbençada. A vida é uma puta arregaçada. Tá com as bucetas tudo... Larga já. Olha aí, que maravilha. Vai passar o drone, né? Agora a frase do... Agora, ó. É agora. Já temos as peças necessárias. Eu vou voltar. Tenho um assunto para acabar. Não demoro. Por que eu sinto que nós agregamos outro patético ser vivo? O menino é responsável por termos conseguido essas peças. Instale esse hiper procuro. Você que é um mestre Jedi, você devia ter trabalhado melhor. Porque uma criança de nove anos foi melhor do que você. É, que vai ser abandonada pela mãe. Isso. Não, desculpa. Eu vou fazer ele abandonar a mãe. Outra coisa. Ser patético. Ele foi lá naquele camelo nojento. Por que ele não voltou no camelo nojento também? Mas vendemos o pódio. Porque ele volta correndo depois. Ele podia trocar o camelo pela mulher. Isso. Não, é porque é sendo excluída. Te dou dois camelos. É sendo excluída porque eles saíram correndo porque o... Você é burra. O mole está atrás dele. Isso, pois é. Mas aí foi mal editado isso aí. É verdade, né? Porque ele levou o camelinho para poder trazer o menino. E por que ele não trouxe o menino no camelo? É um editado. Vocês vão levá-lo? A flor linda. Kiko? Sim. Kiko. Agora é engraçado uma cena aí que o Jorge Lucas, que é o diretor, ele não dirigiu. Mentira. Quem dirigiu foi o Qui-Gon. Ah, é a cena? A cena que ele está indo embora, o Qui-Gon falou. Por que ele vira e vai abraçar a mãe? Ele não fez isso, ele é embora. Aí o Qui-Gon falou. O Qui-Gon falou. Vira e abraça a mãe. Falou para o Jorge Lucas fazer isso. O Jorge Lucas deve ter se coçado tanto que isso não estava no roteiro. E ele gosta tanto de seguir o roteiro. E isso ele não tinha posto no roteiro. Menino, volta e abraça a mãe. Entendeu? Aí o Qui-Gon falou assim. Peraí, cara. O bicho está indo embora. Nunca mais vai ver essa mulher. Você não vai fazer nele e voltar para dar um abraço nele. Aí o Jorge Lucas ficou com aquela cara e disse. Não temos tempo. E assim não. Ele não ficou assim. Ele ficou assim. Agora, agora. Pior que está parecido para caralho. Caraca, pior que parece mesmo. Agora que eu entendi por que você está sendo no acordo aberto. Eu vou falar para vocês. Eu tenho muita raiva da pessoa, Jorge Lucas. Você tem inveja, né? Cara, não é inveja. Porque eu não sou uma pessoa invejosa. Mas assim, não sou a minha irmã. Mas assim, cara, como é que uma pessoa tão cara, ele não tem o menor, menor talento para ser um cineasta? O Jorge Lucas, ele não tem ideia do que é um filme. Ele não tem ideia de como dirigir um filme. Ele não tem ideia de como produzir um filme. Ele não tem ideia da indústria do cinema. E o cara deu uma sorte na vida que me incomoda, cara. Isso se chama inveja. Não, velho. É inconformidade. Conformidade. Quantas pessoas dessa vida, que estão aí nessas Comic Con da vida, que tem roteiros maravilhosos, ideias excelentes e não conseguem botar em prática? Só porque não tiveram a sorte. Porque o Jorge Lucas, ele deu a sorte de estudar com Spielberg, Coppola, que são duas pessoas talentosíssimas. E John Williams, né? E não tiveram a sorte também de ter um John Williams no encalço, né? Porque a gente já chegou à conclusão lá no Jorace Cash que quem fez o Star Wars foi o John Williams. Nós já chegamos a essa conclusão. Chegamos a essa conclusão. Tudo bem, ele é um merda, faz um monte de cagada. Ele tá conseguindo o que a gente fala, né? É, é uma foda-se. Como produtor, ele é um merda. Ele é um merda. O John Williams, porra. O John Williams é dele. Você esqueceu do último filme? Não, não interessa o último filme. Eu tô falando da trilogia do John Williams. Cara... Os primeiros estão ósseos, porra. Não pode falar que eu sou uma merda. Cara, quem dirigiu não foi ele. Eu sei que não foi, mas ele tá produzindo... Não, mas... Ele não é uma negação. Peraí, mas você tá esquecendo que... Não, lá, olha a cena que eu falei. Tá vendo? Essa daí. Ah, sim. Tá indo embora tudo, aí ele não ia voltar. Aí o Cargão falou. Aí ele volta... Isso de onde, meu? Isso aí eu falo no... No documentário? No documentário. Não, e é bacana porque isso... E toca a música também, que é foda, né? E mostra, nesse momento, valoriza a questão da fragilidade, da inconstância do moleque, das dúvidas do moleque tem, que aí justifica o que o Yoda fala mais pra frente, né? Você tem muito medo, você não aceita o trechado da sua mãe. Isso, o garoto. A falta da mãe dele vai deixar ele meio doido. Ô, 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 Yoda, são três cinquentão aí, não? Vamos fazer uma rata aqui entre os conselheiros Jedi? A gente vai lá buscar ela. A gente vai lá pegar ela. É. Ele vai fazer essa ruma de Jedi aqui e vai lá ameaçar o arco. Vamos fazer, vamos casar vinte cada um aqui? A gente vai lá rapidão pegar a mulher. A gente vai lá e paca ela. A mulher que vai ficar normal, vai ser um cara do bem. Acabou? Acabou. Não, não pode. Não pode por quê? Eu não vou gastar o meu, né, velho? O multo tá difícil, né? O dólar tá aí, quatro reais, tá uma merda, né, cara? Mas o lance é que, pelo que dá a entender, pelo lance que dá a entender, que todos os padauãs que estão em treinamento lá... O dólar tá aí, quatro reais... A música é foda. ...ela vida de Bryan. lutando com o cara aí, né, o diabo, aí ele vira e fala assim, Mers, quem era aquele? Aí o Qui-Gon, não sei, mas ele é foda. Por que o senhor diz isso? Porque ele está lutando com o Hobbit preto no deserto. Tem que ser muito foda fazer isso, cara. O Obi-Wan, o Obi-Wan, cagado, com o cu na mão, nem pra descer pra ajudar, não, passa arrasante, Qui-Gon, pula! Ele mostrou ainda que tinha dois, deixa eu abrir dois, né, só pra mostrar um. Ele mostrou no trailer. Mostrou no trailer? Mostrou no trailer. Ah, é, tá certo, tá certo. Nessa hora eu falei, por que ele não botou duas coisas? É só quando luta com dois. É. Agora eu vou lutar com dois, deixa eu ligar a outra parte aqui, peraí. Vou botar uma pilha. Aí no trailer tinha essa cena assim. É, Anakin, conheço o Obi-Wan Kenobi. Caraca, olha, mais uma prova. O moleque pergunta claramente pro Qui-Gon, o que nós vamos fazer? Aí ele olha pro lado, olha pro outro e fala, fudeu, tem que dar uma resposta direta, né? Aí ele fala, mas vamos ser pacientes, né, cara? Pô, espera aí. Só o Jedi só fala pra ele. Deixa eu pensar na desculpa boa aqui. Só o Jedi só fala pra esse paciente, caralho. Fica quieto aí, menino. Mas inclusive, inclusive... Você chegou agora, já quer sentar na janela? Inclusive, inclusive o que pirou a Anakin é essa babaquice dos Jedi. É. Porque o Luke, o Luke lá no Universo Expandido, que a Disney cagou, né, todo e tal... Cagou não, cortou. Ele cortou, fez muito bem, porque aquilo ali não... Vai contar tudo de novo, né? Exatamente. Mas aí o Anakin falou assim, não, não, o Jedi agora pode meter horrores. Pô, mas e aí, por que pode meter horrores? Rapaz, papai deu uma merda esse negócio de abstinência, olha como é que foi. Papai ficou maluco, isso foi porra na cabeça. É a gala. Isso é a concentração de gala. É a gala. Olha aí, ó. Ó o Miote, ó. Ó o Miote. Ó o Miote. O Miote, antes de ir pra Fortaleza, o Miote tava crescendo chifre. O Miote tava meio vermelho, assim. Tava, tava virando Dartmoor. Ele olhava pras crianças e fazia assim, peraí, cadê? Cadê? Ah, tá aqui. O Miote foi lá em casa, última vez. Vai cair. O Miote foi lá em casa, última vez. Assim. O Miote foi, deixa aí. Meu Miote foi, deixa aí. Olha. Inclusive aqui, ó, a internet. Vamos para o terreno, para o gelo fino. Não, caralho. Porra, aqui. Remix de Sabe de Luz. Porra. Ó, lá vai. Tô com calor, tô com frio, me cobre. Me cobre. Aí, ó, a pedofilia rolando. Ela é menor de idade no filme, gente. Ela não é, cara. Posso fazer um comentário? Quer dizer que menor de idade, 16 anos, tranquilo, pegar uma criança de oito. Oi, posso fazer um comentário aqui? É isso que você estava falando? Não, isso é um ponto a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Posso fazer um comentário chauvinista aqui? Na hora que ela tá lá no deserto, aparece ela com o topzinho, ela tá assim. O cara que se lembra de mim? Meu Deus. Desculpe, meu Deus do dezembro. Me chamou Padmé. Vou lhe trazer sorte. É bonito. Ah, só. Ela morre. Quando ela morre, ela leva esse negócio. Ela morre? É. Pô, terceiro filme, né? Porra, ela morre. Ah, vá tomar no olho do teu. Pô, Diogo Braga. Ah, leva esse negócio agora. Ela morre. Ela leva essa pedrinha aí que não faz o menor sentido, que não aparece em lugar nenhum mais. Ó, tenho carinho por você, só que sinto falta da minha mãe. Tenho carinho por você, pessoa que eu conheci há dois dias. Eu tenho oito anos, né? É, tenho oito anos. Vamos brincar. Não, não, vem cá. Vem cá aqui, mamãe vai te ensinar. Caveira. Cê já viu um filme. Papai, mamãe vai te apresentar. Vem cá que Padmé vai te apresentar o filme. Calaveira. Chama. Eu vou mudar de lugar aqui. Amor estranho, amor. Amor estranho, amor. Vem cá. São ursinhos macios. Você não vai tomar um processo com o Calaveira, não? Ainda não. Eu não tô falando que isso é bom, eu tô falando que é o que ela vai fazer. Não tô falando que isso tá certo, não. É. Claro, ué, cê é doido. Ainda não tomamos. Agora aparece o Zod. O Zod ficou tão puto com esse filme. O Zod? Que Zod? O Zod? Ah, sim. O General Zod. A Priscila. Ele mandou alguém se ajoelhar e ninguém ajoelhou, né? Ninguém deu bola. Ajoelha-se perante mim, nego. Ih, é pra realaxe. É lá, isso aí é o doidinho. Não, é porque cortaram um monte de cena que ele aparecia, falava e tal. Ah, o ator ficou puto, né? Ficou. Olha só, o menino não sabe onde ficar. Presta atenção. Ele não sabe onde ficar. Aí alguém tem que vir e puxar ele pra cá. Ó, ó, ó. Ó. Cortaram a cena, cortaram a cena e botaram ele pra cá. É porque ele tava atrás da atriz. Porque ele tava atrás da atriz. Mas é criança. Porque o imbecil... Não, não. Porque o imbecil do diretor não marcou. É isso. Toda... Se você for ver um set de filmagem, é cheio de... É cheio de... Eu fio o balé e o pessoal marca até das principais. Cara, se você ver um set de filmagem no chão... Calavera tocou no meu mamilo agora. Certinho no meu mamilo. Ele fez... Você tá ficando tenso aí, idiota. Porra, o cara tá beirando um processo. Fica tocando no meu mamilo aqui. Você quer que eu fique como? Tranquilão? Pargondim? Se você ver um set de filmagem... Vou ter paciência? É cheio... Ó, internet. É isso. Esse é o Diogo Braga. Pra quem nunca viu um set de filmagem... Se você ver o chão do set de filmagem... Ó o burguês agora. Ele é todo marcado. Não é verdade, Melty? É não. Ele é todo marcado. Porque cada marcação daquela... Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. E o imbecil não deixou... Não deu pro garotinho. Garotinho, vem cá. Você vai ficar aqui. Não deu. Não, não ensaiou. Aí chegou o caigão e puxa ele. Não ensaiou, não. E ele ainda manda a porra da Anakin com o Jar Jar. E as máscaras da Comic Con continuam maravilhosas, né? Pra descansar. Não, vai descansar. Vai lá, o Jar Jar cuida de você. O Jar Jar cuida de você. O Cargondim deve ter prometido nada pra mãe do moleque, né? Nada? Olha, eu vou deixar o do filho ali com o Jar Jar. Ela, porra, sério? Com o Jar Jar, cara? Era isso ou com a pedófila? Porra, nada. Deixa com ela. Deixa com ela. Não, cara. É difícil. O Jar Jar não tem... Olha lá, ele tá de babado o moleque mesmo, Alá. Agora, eu vou explicar uma coisa. Se você vai demorar pra caralho pra gente gravar mesmo, então foda-se. Por que que o Anakin chacina as criancinhas no Templo Jedi no episódio 3? Porque ele tinha que virar o Darth Vader. Porque ele tinha que virar o Darth Vader. A hora dele era essa. Ele tinha que virar o Darth Vader. Pra virar o Darth Vader, ele não podia matar nenhum Jedi importante, porque não tinha nenhum Jedi importante mais em Coruscant, né? Na cidade lá. Ele vai lá e mata as criancinhas, porque tinha que matar todo mundo. E aí era pra o Obi-Wan descobrir, oh, meu Deus, ele matou as criancinhas, ele está do mal. Afinal de contas, não há nada pior do que você matar uma criancinha. Oi, tem um garotinho pequenininho que vira assim e fala assim, mestre Obi-Wan. Mestre Anakin. Aí ele só olha pro moleque. Mas essa cena do Sábio, quando ele lê o Sábio, o moleque toma um susto, é maneiro. É maneiro, é bem feita. Eu acho essa cena terrível. É terrível. Ela não é mal feita, ela é até bem feita, mas assim, caralho, que parada pesada. É pesada, pois é. Na verdade, o final do filme 3 é terrível. É uma das únicas coisas que... Mas aí vem a grande pergunta, se você faz isso no terceiro filme, possivelmente a porra do Jar Jar no primeiro. Exato. Qual é o equilíbrio dessa balança louca? Não tem equilíbrio, cara. É porque nos episódios originais, o primeiro é o mais fofo, o segundo é o mais sombrio e o terceiro termina tudo bem. No episódio 1, 2 e 3, é a derrocada da merda. O primeiro começa bem, o segundo é triste, o terceiro é... Porra, é a chacina infantil. Executar ordem 66. Que eu nunca vi uma rainha, uma imperadora, se vestir de balagandana no carnaval, né? Ela usa as roupas mais confortáveis. Olha o Yoda. É uma piteadeira. Vamos falar do Yoda. Essa é a versão que foi lançada no cinema, que a gente tá vendo, hein? Com o Yoda Puppet nojento. No Blu-ray foi lançada a versão digital dele. Que isso, velho. É terrível, né? Parece que eu tô assistindo o Labirinto, velho. Parece que ele tá com o nome de Bossio. Tá engraçado. Mas vem cá, por que não botaram o boneco original, velho? Não dá pra entender. Porque ele tinha que sentar. Ou então eu queria botar ele mais novo, pô. Mas peraí, pô. Mais novo? Mais novo por quê? Mais novo por quê? Peraí, 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 peraí. Olha só. Vocês viram o Yoda novinho no... 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 Cartaz do novo filme? Não. O quê? Vocês não viram o Yoda novinho no cartaz do novo filme? Não, não é Yoda não, pô. É um iodinha. Não, não, não. É um iodinha, sim. É o que entrega o sabre pra... É a... Quem faz aquela é a Lupita Nyong'o. É um iodinha. O calaveira fica... O calaveira vê o que ele quer. O calaveira fica vendo Nine Gag. É. Exato. Com essas verdades aí, maluco. Daqui a pouco ele vai mostrar o pôster que você só tem Jar Jar Binks. Tu vê isso, né? Ele mostrou aí. Ele ficou revoltado agora. Fica aquele contato imediato terceiro grau ali. É. Não, não. Eles querem acreditar que aquele cabecinho ali, ele é outra espada, né? Eles querem acreditar que aquele ali... Olha o moleque! Olha o moleque! Peraí, olha só. Aqui, olha o boneco. Olha o boneco, olha o boneco. Porra, o cobre eu não quero ser extrato. Mr. Pig, que é Pig. Ele tá meio na vontade de cagar. Faz não, faz não, faz não. É triste mesmo, cara. Pode crer. Olha o outro dormiu ali. Aí, vai parar de esculhambar. Olha os olhares que o Yoda dá pro Mace Windu. Você lembra do Mestre Yodo? Ele tá de saco cheio, né, velho? É o Mestre Yodo. Detetive X, né? Não, não é o Mestre... Não, é do Spaceballs. Não, mas tem o Mestre Iogurte. É o Mestre Iogurte. Não, mas não tô falando dele. Tô falando brasileiro. Detetive X, Agente X. Aquele comediante brasileiro que fazia na Record. Ah, era o Agente... É o C, eu sei. Agente G. Agente G. Que era um gordão. Isso. Excelente ator, esse cara faleceu. Morreu, morreu. Pô, tinha o Mestre Yodo, cara. Eu lembro. Excelente, cara. Eu lembro. Que era um boneco muito melhor que esse aí. É, eu vim procurar a Padmé e a Padmé tá com esses balangos andando na cabeça. Ele mentiu e falou que... É por isso que a senhora vive mal-humorada, né, Padmé? Porque a senhora fica com essa porra toda na cabeça aí. Olha o Senado. Eu gostei. É nessa cena que aparecem os ETs, né? É, nessa aí. Qual vai ter aí? O ET do Spielberg. Ah, sim. Ops, né? Suprimos chanceler e delegados do Senado. O que foi, irmão? Vamos combinar uma coisa? Que o conceito de república galáctica é ridículo. Quantos planetas estão sendo representados aí? É por isso que é gigante a parada. Sim, mas... Não, agora vão dar a palavra a todo mundo. Ué, cara. É por isso que não funcionou. Não funcionava. É por isso que virou império. É um ponto bom até, não é? É um ponto que você tá dando, mas no filme mesmo. Ele vira e fala assim... Não, peraí. Ele vira e fala assim... É... Bisnaga com ketchup e mostarda. Maionese. Guaraná-viton. E polenguinho. Aí, né, ué. Império Galáctico. Ué. Porque eu nunca entendi o discurso final. Do imperador. Eu fiquei assim por causa do crack. Tô usando crack. Já matei minha família. Você sabe como é. Tô usando crack. Deve-se nomear uma comissão. Pronto. O ponto. Aí depõe o chanceler. Entram os burocratas. Os verdadeiros dirigentes da república. Que mullet, hein? Ah. Parece o Cypher, maluco. É mesmo. É o Cypher com o Sr. Burns, né, cara? Isso. Exato. Olha a cara de choro, velho. Olha a cara de choro, velho. Não, mas acho que compõe o lance da... Se você tivesse com esse figurino, você também ia estar com essa cara de choro. Tá chorando, né? Igual a mãe do Anakin. Não, vou levar seu filho longe. Para resolver esse ataque à nossa soberania. Não fui eleita para ver meu povo sofrer e morrer. Ah, não vai dar para ver. Vocês discutem essa invasão numa comissão. Não foi o Frank Oz. O Frank Oz morreu já nesse filme. Na época do filme. E por que ele não fez o... Ele fez o Yoda. Tá bêbado então, né? Porque ele podia assistir o filme 4 para ver como é que era o Yoda maneiro. Existe a frase. Mas não foi ele que fez o boneco. O boneco não é ele que fez. O boneco não foi ele que fez. Olha, olha. Os fios ali. Os iodas. Que ioda, rapaz. É tês. É tês. É ali embaixo, é. Bonitinho. Esse é um telefonizinho vermelho. Estão jogando Daider. É, liga para o Spielberg. Toda vez. Eu gosto do aspecto dela meio chorão. Ela tem essa cara meio que de colombina. É porque ela está assim. Caraca, é basicamente, de novo, incompetência total do Pelicano, que é o Jorge Lopes. Alguém me explica. Não, rapaz, rapaz, rapaz. É porque ali ela está aflita porque ela está vendo que o planeta dela está entregue na mão dos burocratas. Então por isso que ela está com aquela cara de quem está segurando o corpo. Essa cena é importante. E olha o trânsito fenético. É, pois é. Vocês gostando dessa cidade. Bela São Paulo. É. Agora, essa cena é importante. Outra coisa, outra coisa. Por que tem fila no sol? Assim, no céu. Ah, eu vou cortar que eu vou embora. Não tem estrada. Tem que ter, é o trânsito. Porque tem alguma organização, né, cara? Não pode ser zoado. Caralho, esse povo está até aí. Ele é o Yuri Geller. Ele fala assim, levita aí. Mas ele adivinhou. Ele está adivinhando os papéis, né? Aí o outro começa. Começa com a perda. É. Fearless. Stranger. Acordou. Acordou. Acordou mesmo, pode cair. Acordou. Mas sua mãe, né? Você tem mãe, não tem? Não, o que eu acho legal é que só fala três, né? Só esses três aí. Só os chefinhos. É. Tudo a ver. Medo, caminho é para o lado escuro. Medo leva a raiva. A raiva onde leva. Leva o seu. Ah, velho. A gente votou no PT. E aí, ó. Mas vou te dizer. O Mace Windu foi um personagem que veio desses filmes e, puta cara, ele não merecia estar aí. Você viu o Mace Windu na animação? Pô, a animação é demais. Na animação ele é do caralho. Puta, é demais. Cara, você lembra na animação ele contra o Grievous? Você tira o Jorge Lucas da direção, fica parada, fica maneiro, né? Você lembra do Mace Windu enfrentando o Grievous? Que ele vai enfrentar o Grievous e ele pega o Grievous e faz assim. Aí, pá, quebra o... Sei lá. O Grievous, assim, o coração, né? E aí que ele passa a ficar tossindo. É, e aí que ele fica com aquele problema, porque, né? Deu tuberculose. É, porque saiu da garantia e não tinha marcado. Não cobria esse tipo de defeito, né? É, não cobria. Não, aí o seguinte, olha só. Deixa eu voltar aqui numa cena. Aquela cena que tá o Obi-Wan e o Qui-Gon conversando. E o Obi-Wan vira pro Qui-Gon e fala, ele é muito velho, o conselho não vai aceitar. Aí ele fala assim, Anakin vai ser um Jedi, isso eu garanto. Mas senhor, você sabe que... Não, ele vai, eu tô te falando que vai virar, porque eu quero. E é isso. O Anakin, ele vira Jedi, ele entra na escola Jedi? Porque foi um desejo do mestre que morreu lá, enfrentando coisa lá. Quando o Obi-Wan chega e fala, não, o mestre queria, eu vou treinar, e é isso aí, e é porque é, e é mesmo. É, e acabou, não entende? Receio que quando assumir o controle... Aí, devia ter virado Yoda e falar assim... Não, aí devia ter virado Yoda e falar assim, meu irmão, deixa eu te falar, o bagulho é louco assim não, né? Eu tô achando que tu tá falando com o que, seu filho da puta? Tá expulso, você, esse filho da tua rapariga, vai, vaza. Tu vai ser Jedi na puta que ele parou aqui, não. Tinha que ter o discurso do Saruman, quando vira pro Gando e fala assim, acho que você tá usando muito aquela erva verde do Condado, cara. Exato. Porra. Nossa senhora. Acho que o Qui-Gon te apresentou a erva, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Jorge Lucas não foi quem fez o roteiro do primeiro Hobbit. Foi aquele leite azul, não foi? Fala a verdade. Foi aquele leite azul que tu tomava lá em Tatuí. Aquele barato durou pra caramba, aquele barato lá. Cara, o grupo que aceita o Jar Jar Binks. Uma reunião importantíssima com ela. Isso. Não, não tem esperança em nada. Você viu que ela decide voltar pra Nabu? Porque o Jar Jar Binks fala. Não, a gente tem que voltar pra nós. Nós temos um grande exército, né? É, nós temos um grande exército, vamos lutar. Isso, o exército de bolinhas de sabão. Somos incríveis, inclusive. Ele será treinado, então? Não, vai ser não. Lasca-se. Não. Ele não será treinado. Olha, olha, olha a sensato. Olha a pose. É. A pose do Thomas Jackson. Olha lá. Ele é o escolhido. Vocês precisam ver. Nebuloso o futuro desse menino é. É foda, cara. Porque... Eu vou treiná-lo. Sabe o que que é pior? Ele só fala merda, cara. Sabe o que que é pior? Os caras estão aí, deixa de me... É. Ele está assim, porra, Weigon. Caralho, velho. Tá, porra. Deixa eu... Velho, deixa eu ir embora, Weigon. Não, não, eu vou treinar. Tá bom. Treina. Treina esta porra. Treina. Quer pegar esse garoto? Pega esse garoto e enfia no olho do teu cu. Eu quero ir embora dessa merda toda. Desde oito horas da manhã aqui, cara. Aqui, olha. Não tem nem mais trânsito. Não tem nem mais trânsito aqui. Eu quero ir embora. Treina. Pega esse garoto e enfia no cu. Pega o padrão e enfia no cu. Pega esse boneco escroto e enfia no teu cu. Eu vou me embora nessa merda. Vai se fuder. Caralho. Eu estou... Aí é por isso. O Anakins, o garoto foi treinado. Olha o velho gagá aí, olha. Não tem nem mais o que está fazendo aí. Sabe nem o que está falando. Olha, cara, eu estou realmente preocupado com o cara descer com o martelo aí, cara. Vocês vão, vocês vão, vocês vão, vocês vão comer o quê? Vocês vão comer esferra? Eu vou comer esferra quando eu saí daqui. Tem que bater uma fome do caralho agora. Sabe por que eles não precisam sair daí? Porque está todo mundo no trono já. Na verdade, todo mundo holograma nessa porra. Não, não, na hora que eles foram embora, porque essa é estendida. Na hora que eles foram embora, eles foram assim. Pode crer. Porra, um dia inteiro sentado aqui. Caralho, meu. Porra, esses caras chatos pra caralho. O boneco já estava com o olho assim, ó. O boneco já estava assim, olha, coitado do Yoda. Yoda tem 800 anos, o boneco está assim, ó. Agora embarquem. Senhor Qui-Gon. Senhor Qui-Gon, eu não quero ser um problema. Me devolve pra minha mãe, cara. Não, cara, você está sequestrado, moleque. Se fodeu. Tu não queria ser Jedi, agora tu vai ser. Eu libertei você pra você ter um treinamento de merda e você ia morrer virgem. Fique perto de mim. Meu Deus do céu. Não, mas o melhor de... Estará seguro. Ai, até cansei aqui. Mas o melhor de tudo... Que coisa, cara. Ó, ó, ó. Porra, eu não sou um Jedi pra ficar sentado na minha posição o dia inteiro, cara. Deveria ser. Hein? É... Se eu falar uma parada aqui agora, eu esqueci. É, deu coisa aqui. É, quando ele cagou a força, cara. O George Lucas cagou a força. A força era uma parada mística e virou uma porra de um vírus. E não teríamos conhecimento da força. Elas sempre falam conosco, revelando os desejos da força. É, sabe o que que é o Anakin? Cara, olha só. Dentro daquilo que eu falei... Eu tornei a força... Eu tornei a força o vírus da HIV. Dentro daquilo que eu falei, de que seria muito mais maneiro se o Anakin fosse mais velho e tal, ele chegava nesse conselho aí e aí a gente ia ver realmente o treino. Tipo, vamos provar se esse moleque vai ser Jedi mesmo. Qual é o tamanho da força dele? É 20 mil mid-clones que ele tem? Então vamos testar essa parada aí agora. E botava o cara pra fazer um treino. E o cara nunca teve um treino e ele fazia o negócio no 100%, velho. acertava tudo. Sem querer, né? Sem querer. Não vai treinar. Vou sim. Não vai. Vou sim. Não vai. Então tá bom. Assassina. Levanta o Jedi daqueles ali. Porra nenhuma mesmo. O pescocinho, o pescocinho. Vai pra cima do garoto. O garoto só tá assim. Aí dá um pux força. Sabe o que ele podia fazer? O cara gruda assim. Pega um mestre de Jedi e empurra assim. Não, mas ele não pode usar o poder. Esse poder clássico dele. Ele podia usar um pouco da força pelo lado negro. E aí os caras que tão ali falam Olha, a gente tem que conter esse cara aqui. Exatamente. A gente tem que puxar esse cara pro nosso lado. Porque se ele cai na mão dos cifras, a gente tá ó. É, exatamente. Aí ele... Imagina um garotinho de 8 anos usando pux força. Não, não. 8 anos não. Ele tinha que ter tipo uns 15, 16. Ele tinha que ser mais velho. Entendeu? Mas eu acho que com 8 anos essa é uma coisa mais super saiyajin, sacou? Porque os caras falaram aí Não, ele tem o dobro de HIV do Yoda. Aí caralho, então imagina. Imagina. O Mace Windu indo pra cima dele assim Aí ele usa um force push assim Aí prende o Mace Windu assim E ele... O Mace Windu não faria isso. Não. Tá, porque o Mace Windu diz Não estraga a única coisa positiva. O Jedi mais poderoso da horda Era o Mace Windu, né? O Yoda era o mais rápido no sábio Mas o mais poderoso parece que era o Mace Windu. E morreu escrotamente pro Anakin naquela cena. Ele não morreu, ele não morreu. Pra mim ele não morreu. Só faltou tocar um piano em cima dele, cara. Caraca. Cara, ele só caiu, cara. Eu estou bem! Pá! Agora nós tudo mais. Velho, depois que ele caiu lá de cima Tomou aquele raio Caiu lá de cima, lá embaixo Caiu um carro em cima dele Um avião Um... Um... Ele bateu a cara no... Um anvil Ele bateu a cara naquele... Naquele ansinho de coisa, sabe? Veio uma ratoeira, pegou ele. Ele bateu nele. Velho, parei que você desenhou o Tom e Jerry, velho. Tem que cair se o cara lá do episódio 7 pro filho dele? Filho de quem? Desculpe o meu comportamento, mestre. Eu não tenho direito... Olha aí! Não, velho. Não, mas aí já não vai ter filho. Não, mas aí já não vai ter filho. Ia ser foda, hein? Não, mas não pode ser foda. Vai ver, ele caiu lá. Ele tá vivo. É, tá vivo. Ah, ele caiu. Agora foda-se, vou passar a rola na... Não, ele viu... Olha só, ele viu que... Aí virou o shaft. Aí virou o shaft em coruscão. Faz muito sentido, cara. Porque ele viu que a merda rolou, ele caiu lá, fingiu a morte e se jogou a porra. Vem cá, não vão achar o sabre do Luke, caralho? Aí eu vou te falar, viu? Meu irmão, se fosse uma parada desse, ia ser... Ia ser maneiro pra caralho. Ia ser o Luke, eu sou o seu pai dos anos 2000. Ia ser o Luke, eu sou o seu pai da nova... Tô comprando o teu barulho aí, cara. Tô comprando, tô achando... Imagina, se o cara fosse o... Não, aqui está seu pai. Aí aparece o sim... Aí aparece o Samuel Jackson velho assim, e ele todo arrebentado. Acho mais fácil dele ser filho do Panaka. Mas olha só, por que o filho do Mace Windu iria pro Império? Mas ele não sabe, ele foi... É daqueles filhos dele que foi abandonado, a mãe é solteira, não sei. Sei lá. É mais fácil dele ser filho do Lando, então. Mas foi que ele seja Jedi, cara. Que que é o Guaralho? Ah, é por do poder, né? E se quem disse que ele tem força? E se ele tiver? Porque a menina parece que não tem, não. A menina é que tem a força, meu Deus. Mas eu não tô mostrando isso. E agora, os Nabus estão aqui, mas já está de gorda. Rainha, o rei, por favor nos ajude. Aí ele vira e fala assim, tudo bem. Pegue meu exército, tiuplete, tiuplim, e leve para lá. Vamos jogar, vamos jogar bolinhas de sabão. Bolinhas de sabão nele. Ah, sou muito engraçado. Eu sou a rainha Midala do céu. Ai, meu Deus do céu. Essa aí é a Akira Knightley? É ela. Agora dá pra ver que é a Akira Knightley. Ela não consegue fechar a boca, né? Ô, Akira Knightley é feia. A Akira Knightley é feia. Pô, mas ela no Orgulho e Preconceito, ela tá maravilhosa. Ela é linda. Maravilhosa. Eu só tenho a agonia dela que ela não consegue fechar a boca, já percebeu? É, ela tá cheio, é cheio. Eu, 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 o cara é Orgulho e Preconceito pra mim. É, é cheio? É filme linda, ela tá linda. Você viu que vai ter Orgulho e Preconceito e zumbis, né? Pô, eu li o livro, pô. Você li o livro? Li o livro, li o livro. Não tá sabendo não? Eu não sei nem o que vocês estão falando, Orgulho e Preconceito, o que é isso? Orgulho e Preconceito é um filme. Certo, é, imaginei. Vai ter agora Orgulho e Preconceito e zumbis. É a mesma história, só que tem zumbis no mundo. Só que zumbis no meio. Velho, olha só, deixa eu falar uma parada. É buguei, buguei. Eu queria falar uma parada dessa cena. Vá lá, vá lá, vá lá. A cena que a Padmé se revela como sendo a rainha. Aí me botam a cena, o Jorge Lucas me filmou a cena do Obi-Wan e o Qui-Gon dando uma olhadinha pro outro assim, dando um risinho assim. Já sabia. Eu já sabia. Somos seus humildes certos. Precisa, sério mesmo. Precisa mesmo? Pra um cara do QI do Jorge Lucas, precisa. Pra o QI do Jorge Lucas e o filho gordo dele que morre no terceiro filme. É, tem um padaão aqui que morre, que é filho dele. É, gordinho, gordinho. Bora, vamos fazer a voz dele. Vocês não se acham melhores que nós, os Qunqas? Não, tipo assim, vocês são muito escrotos, mas assim, não, né? Ah, que legal. Talvez, amigo nós. Cara, que merda. Por que que ele faz isso? Porque esse é o filme de personagens escrotos, velho. E outra coisa, o Jorge Lucas quis dar uma lição de moral. Você sendo humilde, você consegue as coisas. Ah, é tipo... Sabe qual é o problema? O Jorge Lucas adora um conceito que ele criou, que é da sociedade tecnológica contra a sociedade indígena. Entendeu? Ele tem isso no Retorno do Jedi, que é o Zilx contra o Império. Isso no Retorno do Jedi é um lixo tão grande, cara. É, mas esse é o conceito. O conceito dele é que a sociedade nativa, ela se organizando e juntando forças, ela supera uma sociedade tecnológica. E é a mesma coisa aqui. Ele tá repetindo o mesmo conceito que ele gosta, que é a sociedade primitiva dos Gungans, que lutam com bolinha de sabão, que vão ganhar dos robozinhos lá, que é uma parada muito louca. É, os robozinhos que basta se enxergar e dar um bicudo, que eles se desmontam. É, mas é uma teoria falha, porque ele vence a tecnologia com magia e tecnologia, né? Porque ele vence com Jedi, o contraponto disso, né? Se fosse só os Gungans, não ia adiantar pôr, não. Tem os Jedi que estão do lado dele. Não, e tem os pilotos que vão lá em cima. Com a tecnologia, com as naves. Se não tem isso, não tem nada, então... Não, e outra coisa. Mesma coisa no terceiro filme, que é a mesma parada. Isso aí que você tá falando, Bruno, é uma coisa muito pertinente, mas isso aí não é do Jorge Lucas. Isso aí é a mentalidade medíocre do próprio americano. O americano médio... Ele fala isso no documentário, cara. Ele fala isso no documentário. Tudo bem, mas assim, o Jorge Lucas, ele é, em sua concepção, ele é um americano médio. Ele é um Homer Simpson. Ele é um homem Simpson com poder e dinheiro, mas ele é um Homer Simpson. Você vê que ele é um cara que, por exemplo, ele passa muito superficialmente em cima de teorias budistas, orientais, até mesmo dentro do próprio cristianismo, como o Anakin Skywalker é Jesus, é uma alegoria de Jesus. Ele é muito superficial em tudo que ele toca. Ele é, em sua concepção, um americano médio. E o americano médio, ele é ridículo, ele é tapado, ele é um Homer Simpson. O americano médio é o Homer Simpson. E o americano médio, ele tem essa concepção idiota de que o nativo é puro. Entendeu? De que o nativo, o índio, ele é incapaz de fazer maldade, é a sociedade que corrompe. Porque esse é aquele pensamentozinho cretino, bem mediocrezinho da sociedade média americana. E como o Jorge Lucas é um fruto direto disso, ele fez exatamente isso. Inclusive, isso é repetido também pela bosta do James Cameron no avatar. Deixa eu só dar uma atenção aqui ao Holodeck Aranha. Holodeck Aranha, é verdade. Puta cara. É porque a gente precisa andar? É. Aí, como é que a gente vai andar e conversar com o holograma ao mesmo tempo? Vamos botar para botar um... O imperador não está vendo os caras. Os caras, eles não estão em nenhum projetor. Não estão. Ele está falando para uma parede. É o Skype sem vídeo, quando o seu amigo não tem vídeo? Isso. Você liga e pô, não tem vídeo aqui. É. Ou seja, o... Eu já cheguei a comentar aqui que eu não gosto de o George Lucas? Já. Caralho. Só um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco mais para eu entender melhor. Não, cara. É todo problema que fala o George Lucas. E eu estou conversando no V6-2. Não, eu estou conversando nada. Estou sim. Eu não sei ficar falando. O lance, eu vou te fazer uma... Vou te explicar o motivo. O Bruno, eu já joguei a verdade nos olhos dele. Fale. Quando o louco está falando, a gente deixa o louco falar. A gente não interrompe o louco. Entende? Se interromper o louco, dá merda. Cara, eu adoro essa cena. Eu adoro essa cena tirada na colina do Windows XP. Puta, pode crer, né, cara? Você ficava encarando, esperando vir os tanques? Eu adorava aquilo. Eu adorava reinstalar o XP só para ficar olhando para essa foto. Saudade desse grande sistema operacional. Cara, a iluminação dessa cena é toda errada. Ah, é? Pô, mas ela é tão colorida e bonito. Caralho, eles estão se comunicando com o Luizinho. Não tem um rádio aí mesmo? Não tem. Não tem, assim, um... Um nextel? Não tem. Fique lá. Tá. Fique lá. Parabéns, Cunicondi. Você levou um moleque para a guerra. Isso. A mãe dele... Deve estar orgulhosa. Cara, porra, fiz um negócio sensacional para o meu filho. Vem na mão de um maconheiro. Inconsequente. E ele vai se tornar o desequilíbrio da galáxia. Caralho. Panaka e sua unidade de porteiros. Vamos, porteiros! Vamos salvar a cidade! É perto demais. Que? Caralho, moleque. Vocês viram na hora que o Qui-Gon entrou, ele ficou assim? Ele não sabia muito o que fazer. Precisa essa roupa toda para pilotar uma nave? Eu ia falar isso agora. É por causa do frio no espaço. É por causa do frio no espaço. A parte minha a gente falou isso já no começo do... Uma arma de laser dessa, um blaster normal desse, avaria uma nave? Ou o Will Hamscream? É. Cara, uma coisa que eu fico muito chateado em filme é repetição de ideias. Ele repete a mesma ideia do primeiro filme. Do episódio 4, exatamente. Pô, é a mesma coisa. Só que a diferença é que ele vai até o Core com a nave. Na verdade, ele repete a ideia do episódio 3. Não, do episódio 4. Do episódio 6. Cara, é a mesma coisa. Ah, tá. Você diz entrar dentro da nave. Isso, exatamente. Mas o negócio é... Usar uma nave para explodir outra nave que desativa alguma coisa. É a mesma coisa. É porque em 30 anos o Império não aprendeu que não tem que deixar o Core desprotegido, né? Exato. Não, eu vou fazer um Core aqui, mas ó, tem uma coisa, viu? Se a nave entrar lá dentro e atirar, fodeu. É, se entrar um estalinho ali, meu, explode a porra toda. É. Não peida ali perto não, meu amigo, que, olha, já era. Oi? Under the Dawn. Under the Dawn. Under the Dawn. Pode virar. Vocês viram? Vocês só assistem essa cena? Também não. É, mas tem Alice, né? Sério? Tem o quê? Alice. Parabéns. Obrigado. Spoilei? Sim. Foda-se! Eu não ia ver mesmo. Cara, eu acho isso muito legal. Cara, isso aí... Você sabe por que é isso, né? Como assim? Sabe por que ele criou isso aí desse jeito, né? Não, não. Pra vender bonequinho, vender uma vizinha. Não, eu vou te dizer. Não, é maneiro, né? Tá aí. Tá maneiro. É. Tipo, isso tá maneiro, cara. Eles têm soldados vagabundos. Que são peças. São peças, são legos, cara. Exato. Eu tô falando isso desde a hora que o filme começou. É porque não foi você que deu a ideia, né? Do quê? Não, o Diogo tá falando da nave que tira os bonequinhos feito lego. Ah, tá, desculpa. É disso, ele pega os bagulhos desmontadinhos, aí o cara vai lá, ele monta no campo de batalha os soldados. Cara, tipo... Não precisa ir marchando, né? É não. Vamos levar ele lá na beira do combate, no rio. Eu acho legal, cara. Eu acho essa cena uma bosta, porque tem que fazer... Sabe... É CGI... Mal feito, cara. Vamos jogar bolas eletrificadas. Vamos, vai botar o Jar Jar, idiota. Não, não, não. Sabe o que é que é? Ó... O Jar Jar, que tecnologia... Fogo amigo, desgraçado. É não, Jar Jar, que tecnologia fantástica é essa que você está usando? É água. É água. Porque os drones... Porque os drones não... É que é água. Porque a gente não luta na porra do rio, né? Todo mundo por aqui. Ei, espere por mim. Anakin, fique onde está. É mais seguro aí. Olha... E não me chamo de cheiro aí. Isso. 9 e 10 é ruim. Pronto. Tipo, fique aí nessa nave. Essa é a única cena que presta de filme. Panaka, leve seus porteiros. Essa cena é boa mesmo. Por quê? A música ajuda, né? Agora... Você viu o Esther? A primeira vez que usa coral. Ô Bruno, Bruno. Você viu o Esther? O Esther preocupadaço, né? É a primeira vez que usa coral, né? Olha o Detroit Eaclis. É, essa parte a gente tem que falar, senão vamos cortar, gente. Olha só uma coisa. Tem que falar muito. Por que eles não mandaram lá pro campo de batalha esses robôzinhos fodinha que tem um campo de força próprio do que aqueles robôs que você dá um tapa e eles caem e desmontam? É porque tem menos esse. Tu sabe que ele é o cara do X-Men, né? Quem? Ele é o Toad. Ah, é o Toad. Ah, é mesmo? É. O Grosso? Grosso. Grosso. Isso. Caraca, eu não sabia, não. É ele. Ele é um puta lutador de Kung Fu. É mesmo? Ele é um artista marcial. Ele é um artista marcial, sim. Ele é um artista marcial, sim. Ele é um artista marcial, sim. Artista marcial, é. Artista marcial. Olha só, cadê o problema? Cara, isso é sensacional. Não, peraí. Deixa eu testar. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Não, mas eu gosto dessa cena do Droideca porque mostra realmente que as naves, elas têm lasers mais potentes. Mais potentes, é. É legal. E que essa pistolinha da... Pai de mim é uma merda, cara. R2, me ajuda. É um secador de cabelo da Barbie. Olha lá. R2 é outro troll, né? Que tá aí nesse negócio. Podia parar, né? Tente neutralizar o... O... O piloto automático. Porra, R2. Tu consertou o bagulho lá? Isso, tu viajou do lado de fora, no espaço sideral. Não consegue desativar o piloto automático? Fez isso 500 vezes lá com o Luke. Vai dizer que foi a primeira vez aí. Ah, pô, descobri nesse dia. Uma coisa que eu ia dizer. Tanto os Jedi quanto os Sith, todos eles deveriam ter seus mantos completamente rasgados. É verdade. Porque, tipo, com certeza, dá pra você ver... Dá uma rabiscada, né? Dá uma lambisgada. É, essa parte eu acho legal, porque assim, é a primeira vez que a gente vê dois Jedi lutando contra um Sith. E isso é muito maneiro. Esse é um conceito muito legal. Essa luta, assim, é maneiro, né? Já se eu já não me é a melhor suta. É, o que eu não gosto, o que eu não gosto é... Fica cortando pra exército de Gunga e exército de... É, pois é. Aí, fica cortando pras três... As outras três lutas que estão acontecendo. É, mas também se você deixar lá só a chance, acho que cansaria, cara. Não, acho que pode cansar. Cinco minutos de batalha, tipo... Não, não precisava ser cinco minutos. Ele mostra a cena assim, um minuto, aí vai pra outra, dez segundos, pra outra, dez segundos, sabe? Aí volta. Entendi. Um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, esse CGI aí, ó, é muito maior do que a luta dos Jedi, entendeu? Que é muito mais interessante do que esse idiota chutando essa porra e o bicho atirando porque ele tá balançando o pé, velho. E a quantidade de amigos que ele deve ter matado com isso e não mostrou na cena. Ele consegue derrubar um droideca, velho. O escudo defletor é muito forte. Não, e o texto do Anakin nessa nave, cara, é algo, assim, absurdo, velho. Ó, vou te dizer que nessa hora ele me ganha pela fofura. Olha. Ah, vai se fuder, João. É fofinho, cara. É fofinho, meu ovo esquerdo. Ó lá, ele ainda não desligou o automático, velho. Ele parece uma caulicalca, cara. O R2 tá de putaria, cara. O R2. Só quando ele vê que o bicho tá pegando mesmo é que ele fala, agora eu vou confiar nesse moleque. Agora eu vou obedecer a ele, né? É. Não, e o R2 ainda... Ah lá. É. Eu vou obedecer. Não, e o R2 é o seguinte. Se ele não desligou o piloto automático antes, por que ele não assumiu o controle desta merda e levou embora? Se ele quer proteger a criança. Mas ele é um droide, cara. Ele não tem sensações. Ele tá de sacanagem, cara. Porque ele não tinha desligado o piloto automático até essa hora de novo. Porque o moleque sai e ele fala desliga o piloto automático. Ele não desliga. É quando chega lá em cima que ele vê que o bicho tá pegando aí é que ele desliga. E o moleque fala assim ó, deve ser legal, vamos girar. Ele faz assim pra esquerda e a nave vai pra direita. Ou seja, quem tava pilotando, o R2. Pode crer. Não, e outra coisa. O moleque abala e o R2. Isso, é. Não, e outra coisa. Se ele ia ser a medalha, tá certo, ele ia ser a medalha. E outra coisa. Outra coisa. O Obi-Wan disse pro Luke que achava que o pai dele é um excelente piloto. Só uma parada. Essa explosão. A mulher tava colada no fio. Isso. O bagulho explode na cara dela. É. Nessa magnitude. Parabéns. Pois é. Perdão. Não, tranquilo. O que eu digo é o seguinte. O Obi-Wan no episódio 4 fala pro Luke que seu pai era um grande piloto. Quando eu conheci ele, o maior piloto que essa galáxia já viu. Quando que ele viu esse cara pilotar no episódio 1? Quando eu conheci ele, ele era um grande piloto. Ele só viu ele pilotando. Ele não tava assistindo a corrida de pódio. É verdade. Ele não tava assistindo a corrida de pódio. Ah, ele tava lá. É verdade. E ele tava lutando aí contra o Darth Maul e não viu o que que o R2 salvou a pele do moleque lá em cima, não. Então temos um mentiroso na série. Mais um. É um negócio que eu falei desde o começo. Mais uma mentira. Por que que ele não usou a velocidade aí? Tá cansado? Ah, velho. Tá baiano. Ah lá. Corre, Obi-Wan. Ele não tá correndo. Eu nunca reparei nesse speed. No começo do filme, os dois fugindo do droideca, ele faz... Ele sai correndo. Mas eu acho o seguinte, o Obi-Wan errar nesse filme, ok, ele é um padawan. Pode. O Qui-Gon Jinn errar nesse filme não pode. Não pode. Ele é um cavaleiro Jedi. Exato. Ele é um mestre. Um mestre Jedi. Ele tem um discípulo. Ele é um mestre. E outra coisa, o Qui-Gon foi idiota da maneira como ele morreu. Foi muito. O cara tá lutando assim, faz assim, na cara dele. Pum, pá. Ele foi tipo o erro de principiante. Ele deixou. Ele não deixou. Não, é a única explicação. É a única explicação. Foi que nem o Obi-Wan no quarto filme. Ele medica e o cara mata ele. Pode ser a mesma coisa. Não, mas peraí, Miote. É isso que eu tô falando. Só que é mal feito. Esse que é o problema. Miote. Isso aí é uma conjectura sua. Miote. Não tem nada aqui de ver isso. Miote. Ele morre tomando uma espadada na barriga e ele não desaparece igual o Obi-Wan desaparece lá no outro filme. Não, mas eu tô com o Miote. É meio esquisito. E por que ele não desapareceu aí? Se ele virou fantasma? Ele ficou sabendo depois. Ele ficou sabendo depois como? Ele descobriu depois. Pô, você viu o que o Yoda falou? Ele fala no episódio 3 isso. Desculpa, é mal feito. É mal feito, pô. Mas ele fala isso no episódio 3. É, desculpinha. Sabe? Me dá uma carona. É, desculpinha. Olha o tempo que a gente perde assistindo esse CGI. Olha esse céu de Teletubb, velho. É verdade. Porque o próprio Vader não morre, não desaparece no episódio 6. Quando morre. Os únicos dois é o Obi-Wan e o Yoda porque eles aprenderam com o Argon. Eu vou botar pro meu filho Bruno ver Star Wars no episódio 1. Ele vai se amarrar isso aí. Se ele se amarrar... Ele vai achar infantil. Ok. O Felipe odeia o Jar Jar. Mas ele odeia por sua culpa. Pode ser. Pode ser. Eu tenho certeza absoluta que você não fica meu. Pode ser. Não, não fico. Com ele vendo lá. Não fico. Mas o filme que ele mais gosta é o Retorno do Jedi. Ele é um merda, Felipe. Olha só. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Ele vai ficar o tempo todo. Fico mesmo. Ele não tem vergonha de falar porque ele é um merda mesmo. Se ele não fosse... Eu seria injusto, mas eu não sou. Mas o filme que o Felipe mais gosta é o Retorno do Jedi. O que é a formulinha, né? É. Um pouco melhor executado. Exato. Aqui o Retorno do Jedi é um filme até bem infantil. Porra, muito? Por conta dos Ewoks e tudo e tal. Cara, os Ewoks são pra mim uma coisa triste. Quando qualquer adulto que não gosta de Star Wars vem falar comigo e chega no ponto do Ewok, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que falar, cara. É totalmente discrepante aquilo ali, né? Não, porra. Eu não tenho o que dizer, cara. Você vê uma parada mega tensa que é tipo a luta do pai tentando resgatar a alma do... Desculpa. O filho tentando resgatar o que sobrou da alma do pai, velho. Porque se você for fazer uma análise mais... O Obi-Wan tá muito mais concentrado do que o Qui-Gon, velho. Não, e outra coisa. Se você for fazer uma análise... Não, tá agora. Abriu tudo. Por que ele não correu mais rápido e chegou lá rápido? Se você for fazer uma análise alegórica do terceiro filme, você tem duas divisões. Primeiro, o filho tentando resgatar o que sobrou da alma do pai. Sim. E aí você passa pros ursinhos carinhosos na Revolução da Floresta Encantada. É, agora é lá a morte dele. O Obi-Wan já percebeu que ele morreu. Agora. Ó, ele usou o poder ali da força? Ele usou alguma coisa? Ó, o Obi-Wan já viu que ele ia morrer. Aí. Não, mas ele... O Qui-Gon Jim não... Ele morreu de propósito. Cara, mas agora eu olhando eu não tive essa sensação de novo. Porque quando eu vi a primeira vez, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, ele deixou. Agora eu não vi mais isso. Ele foi burro. Mesmo. Primeiro, tipo, é... Foi um erro. Ele errou. Boçal. Ele errou. Ele errou. E agora o que eu acho esquisito dessa cena é o seguinte, que aí o Obi-Wan vai lutar, mas ele vai lutar com ódio. E aí ele não estaria cedendo ao lado negro? Não, isso é papinho do Yoda. É papinho do Yoda. Porra, o Yoda é o... Papinho do Yoda pro Luke não virar... Não, ir pro lado negro. O Yoda é o bastião da força. Não, calma. Calma, no episódio 5. Aquilo tudo é armação pro Luke não ir pro lado negro. Você está dizendo que o Yoda já tá cheiradão lá. Não, aquilo que o Obi-Wan e o Yoda falam pra ele é só pra ele tomar cuidado. Não vá pro lado negro. Não vá com ódio. Essas coisas assim. Porque senão você vai... Cara, isso ele fala em todos os filmes. Nesse aqui ele fala... Fear leads to anger, anger leads to hate, e hate leads to suffering. E suffering is the path to the dark side. Tudo isso é dark side. Essa é uma frase muito boa desse filme. É a única. É isso que eu uso na minha vida. É, verdade. Robestru um aos mortos. Mas é isso que eu tô dizendo. Nessa hora que ele vai lutar com ódio, eu acho que ele podia... Até sentir alguma coisa de... Olha lá, ele tá com puto. Ele tá puto da cara. E o Darth Maul tá impávido. Porra, o Darth Maul tá... Tá babando de prazer. Isso, olha lá. Ó, ele vem na porrada mesmo. Ele tá com... Olha lá, ó. Dente no lábio, olha lá. Isso. Ele tá com a função... O sábio de luz no dente, velho. Essa luta é maravilhosa. Cara, agora vocês tem que falar uma coisa, hein. O... O... E o McGregor, ele era bom de ser sábio de luz, hein. Era, cara. Pô, ele tá abalando, cara. Olha lá. Olha lá. O mestre do desgraçado. Tomou uma coça. Ele ia cortar o cara pelas costas, velho. Isso não é atitude de Jedi. Ah, ele toma um chute na cara e dá um mortal pra trás. Isso. O Cragundin toma um... Pelas costas? Não, ele corta pela frente. Pela frente? Pela frente. Ele enfia a espada e... Ele desce aí. Enfia e faz... Mas não é pelas costas, não? Vamos descobrir, vamos descobrir. O que ele pega... Voa por cima dele... Ele voa... Mas peraí. Agora... Esse momento não quebra a teoria do High High Ground? Esse momento quebra a teoria do terceiro filme. Total. Isso não faz sentido... Por quê, pô? Porque ele tá... Ele tá... O Darth Maul tá em High High Ground. Ele tá em vantagem. Isso, ele tá em vantagem. Eu tô no terreno mais alto. Agora, o Darth Maul aí... Peraí, peraí. Ele não falou aquilo que quer dizer que ele tá acima dele, num ponto mais alto. Ele falou que ele é um nível mais alto sendo Jedi. Não, 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 não. É High Ground, cara. Não, ele fala que ele tá no High Ground, cara. Não, aquilo foi mal traduzido. Não, não foi, cara. Ele fala que eu estou no terreno mais alto. Eu estou no terreno mais alto. Eu tenho vantagem tática. Tática? É. Não tem como você passar por cima. Que isso? E aí o cara é um cavaleiro Jedi. Não, cara. Não foi o que ele quis dizer ali. Não foi, cara. Não foi. Ele tá falando da... Pode até ter sido isso que ele quis dizer. Mas não foi isso que ele disse. É, não foi isso que ele disse. E aqui a gente só lendo com fatos. Não tem especulação. Exato. Não queira defender a ruindade. Eu estou defendendo. Tá. Eu não quero fofoca. Você tá... Você tá arrumando... Justificando argumentos. Você sonhou com isso. Isso. É o que você gostaria que ele tivesse dito. E você, por favor. Pode ser que vocês estão perdendo a trilha sonora. Não pode ter trilha sonora. Tem que ficar falando, cara. Vamos lá. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar da força, caralho. Olha. Excelente. Quem fez isso? Quem fez isso é a tecnologia e a magia. Os robôs, olha só, olha só. Os robôs perderam a energia. Tá desmontando. É. Claro, pô. É Lego, cara. É mesmo. Isso não é magia, calavera. Isso é tecnologia. Olha aí. Agora, ó. O Dartmoor garotiu aí. Não, cara. Ele já podia ter enfiado esse lightsaber na cara do Obi-Wan. Ele era só ficar parado e falar assim. Cara, não tem o que você fazer. Eu estou em Hire agora. Não, não, não. Era só ele pegar, sabe? Isso. Fazer assim. Assim. Não. Isso. Acordar o cara. Mas não. Aí ele ficou esperando. ver o que eu voltei a fazer. Não, não. Cara, essa cena só não pode. Ele vira. Essa cena só não pode existir porque ele estava em Hire agora. E a maneira de se despedaçar. Isso é maneiro. Digamos que ele está no nível acima. Mas o cara não tem nada. Não. Mas é por isso. Mas ele que foi burro. Ele não, não, não. Sabe o que foi? Não foi burro. Sabe o que foi? Ele ficou abismado. Ele falou, porra, mas eu estava em Hire Ground. Como é que você percebeu isso? Como é que você fez isso, cara? É tipo os ingleses. Caralho, eu estou em Jedi mesmo, velho. Caralho, ele é Jedi pra caralho. Isso. Foi isso. Foi isso. Olha lá. Treino. Amor. Amor. Você tirei falta. Olha, cara, a última frase do Quagondim. Ela é uma coisa tão... Fora, meu irmão. Cara, esse desgraçado, ele morre. E a última coisa que ele fala é... Treina este moleque que vai fazer... Eu ganho muito dinheiro. Isso é o Jorge Lucas falando. Treina esse moleque. Treina esse moleque aí. Faz essa merda toda. Tu vai morar num deserto durante 30 anos. Exato. Tu vai se... Tu vai beber poeira. Não, cara. O Quagondim... Ele não fez nada de bom. Terminamos o filme aqui. O Quagondim morreu. O que que o Quagondim contribuiu pra esta merda? O que que ele contribuiu? Não. Nesse filme, não. O Nutri aparece e ele tá morto. É porque ele aparece e não botaram ele. Olha só. Ele tá nos outros filmes. Ele não tá. Ele foi colocado depois que o Jorge Lucas resolveu melhorar a série. Não, tá nos outros filmes. Olha só. Você sabe o que que ele fez? O Jorge Lucas botou ele digitalmente. A única coisa que ele entrou pra fazer aí... Olha a frase do agora. Olha o que que ele ia falar. Ele tinha visto o que o Quagondim uma vez? O Anakin alguma vez? Tinha. Tinha, tinha. Lá dentro, pô. Não, hein. Quando ele foi pra... Ele ficou lá de puxa-saco da pá de mel. É, ele falou. Esse garotinho destruiu a porta toda. Falou pra ele? Falou. Devem ter falado, né, cara? Ele tava lá, ele não ia perguntar... Ô, o que que essa criança tá fazendo aqui? O que que esse infante tá fazendo aqui? O que que esse infante tá fazendo aqui? Aí o Obi-Wan deve ter falado assim... Foi mais um pateta que o Quagondim trouxe. Aí voltaram de tal. Título de Cavaleiro Jedi, o conselho confere. Mas, você tomar o menino como aprendiz... Já disse que não vai treinar essa porra. Aí dá um xilique. É. Ah, o Quagondim acreditava nele. Vou fazer isso por ele ter morrido. O cara não é nem Cavaleiro Jedi. O Ben Kenobi não é nem Cavaleiro Jedi. Grande perigo eu temo de seu treinamento. Aí ele fala assim, ó. Eu dei minha palavra, eu vou treinar ele. Se você quer, queira não. Aí ele fala assim, então não vai. Tava expulso. Aí, em vez de... Corta esse tererê que você não é caveira. Isso, moleque. Corta esse tererê que você não é caveira, seu moleque. E o Yoda, em vez de tomar a decisão sábia... Pronto. Cara, mas não pode. Porque se é um treinamento, se é uma coisa ruim... O Yoda tem que falar assim, olha só. Você não vai treinar, quem vai treinar, ele sou eu. Isso. Porque no... Porra. Exato. Eu não lembro direito. Eu não lembro direito. Sim, corta o tererê com o... Ah, legal. Isso foi muito foda. É, mas não é. Ele sai na porrada, parece. Não, não. Lá não. Lá não funcionou. Não, não. Não sai, não. Eu lembro dele fazer assim, psssiu. Corta o tererê. Foi, foi. Corta mais. Bom, o negócio é o seguinte. Queimam o Qui-Gon e é por isso que ele vira fantasma. O que vai acontecer comigo agora? É. Que é um ritual chamanista, então? Darth Vader também foi queimado e virou fantasma. Palpatine virou fantasma? Não virou fantasma. Mas o Palpatine não morreu, cara. O Palpatine não morreu? Ele foi jogado lá pelo Darth Vader no último filme, pô. Meu irmão. Ah, do Edivest. Olha só. Darth Maul. Pera aí. Darth Maul. Foi cortado na metade. Virou fantasma. Nunca mais apareceu. Mas o Darth Maul... O Darth Maul morreu. O Darth Maul foi partidão mesmo. O Palpatine, cara. Ele só caiu gritando. Quem cai gritando, meu irmão, é igual o Luke. O Luke cai gritando, ele fica preso na hora daquela anteninha. Não, mas depois tem aquele blast de energia. Sai um monte de... Sai um monte de energia lá. Tudo que o Star Wars me ensinou até hoje é que qualquer... Velho, se alguém tivesse feito assim, ó. Botado a mão na frente assim, deixado só o nariz de fora. Fala, vem um cara aqui, porra. Pode querer. Eu gosto dessa música. Eu também acho melhor. Eu gosto. Tô contigo. Eu queria saber o seguinte. Onde tava toda essa população de Nabu durante a guerra? Que não foi lutar, né? Ah, mas aí é a burguesa, né, velho? Brasileiro vem pra rua, sai do X-Video, né? Olha o exército, aumentou pra caralho, velho. Olha o androide recebendo medalha aí. Olha o cabelinho do Tererê já cortado. Já tem um tempinho, né? Porque aí, pô, até nasceu o cabelinho aqui. Seguinte. Por que que o Anakin... Ah, tá. Ele foi o herói da história também. Mas Leonardo, tem uma coisa, viu? Existe uma diferença entre Jedi e Cavaleiro Jedi. Eu não sei se o Obi-Wan foi elevado a Cavaleiro Jedi, não. Eu acho que ele só é elevado a Jedi Knight no terceiro filme. Não, não. Ele já é mestre. No segundo ele já é mestre. No terceiro ele é mestre. No segundo ele já é mestre. Ele é um Jedi. Aí ele é Cavaleiro Jedi. Ele é Cavaleiro porque ele tem um aprendiz dele. Porque ele tem um aprendiz. Mas Jedi Knight não é aquele cara que tem armadura? Igual no desenho? Armadura? É, eles tem uma armadura, né? Não, não. Uma medium plate, assim. Tem, porra. Não, eu sei. Você tá falando da maquina da Guerras Cônicas. É preciso usar por causa da Guerras Cônicas. É. É mais proteção mesmo. Ah lá, olha lá. Perdeu sua cena. Perdeu sua cena. Olha, viu? Ah lá. Passou, passou. Ela mordeu a língua. Mordeu. Vocês sabem que isso é pra imitar o final do episódio 4, né? Não. Não. Meu Deus, não. Não. Caralho, o cara do martelo vai descer aí, cara. Não, cara. O cara do andar de cima aí que tava batendo na carne. Bom, essa é a hora que a gente precisa mais falar agora do que nunca por causa da trilha. Com certeza. Essa parte tá muda, Biote. Essa parte tá muda. Só a gente falando aqui. Só a gente falando aqui. Bom, enfim. É isso. Parece sacana. Né? Acabou de sair. Olha, cara, eu vou te falar com sinceridade. Episódio 1, está o Oz, a The Phantom Menace. Vem pra cá, cara. Você tá se escolhendo ali do vídeo do pessoal que tá tirando. Eu não gosto. Vou colar, cabrinha. The Phantom Menace. 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 É, Menace. Eu vou falar pra vocês com toda sinceridade. Com toda sinceridade mesmo. Com toda sinceridade. Velho. É um filme. É um filme. É um filme do nível de as irmãs ruivinhas juntam papai e mamãe. Sabe aquele filme que tem da... Como é que é? Aquela cracuda. Como é que é? Cracuda. Não, ela virou uma cracuda. Mas a história dela é pesada. Mas como é que é o nome dela? É a... Que fez lá o... Lince. Lince Lohan. Aí tem lá as gêmeas do barulho. É uma merda assim. Velho, esse nível, esse filme é deste nível. Eu ia dizer que eu nunca dormi vendo esse filme. Da Rio e Vinhas. Da Rio e Vinhas eu nunca vi. Porque é legal o filme. E você já dormiu no Star Wars? Se não me engano, é até com... Já. Não na primeira vez, mas depois eu já dormi. Eu dei uma boa cochilada na corrida de pós. Eu vou falar pra vocês que o que não me deixou dormir que foi essas três liticó que a gente bebeu. É porque meu irmão... É, esse filme é difícil. É um filme muito, mas muito merda. Eu vou dizer que eu antes assisti todos os filmes de cinema. Eu fiz isso aí três vezes, um, dois, sete vezes o cinema. Viu três, dez vezes o cinema. É um filho da puta, né? Não, deixa eu falar, pô. Parabéns. Na época, eu gostei pra caralho. Mas gostei mesmo. Só que vendo agora... Hoje você entende que é uma merda. Entendo, é uma merda, pô. O dois é o pior dos três novos. O dois é terrível. Cara, o dois eu não vi. Eu acho que eu vi uma vez só. O dois é terrível. Cara, o dois é terrível. É, o dois que tem aquela guerra dos clones. O ataque dos clones é o segundo, né? É, o segundo, é. Que aparece até o Império. O ataque dos clones vai começar no dois. É, que aí vai começar a guerra dos clones. Ah, tá. Desculpa, vai pro desenho. Desenho que mostra as guerras dos clones. Aí o três não tem guerra dos clones nenhum. Pois é. Porra, parabéns. É tipo o Ben-Hur. Ele falou na porra do episódio 4, Obi-Wan. Mas é tipo o Ben-Hur. Porque o Ben-Hur é assim. O Ben-Hur, os exércitos se reúnem. Cada um numa extremidade do campo. Aí começa a correr. Os dois vão se chocar. Na hora que choca, corta, aparecendo os feridos. Aí tu fala, porra, meu irmão. Pois é. Mas aí, as séries da HBO tá tudo assim também. O Guerra dos Tronsos tá desse jeito. O que eu mais queria nessa vida... Aí mostra um peitinho. Mostra um peitinho pra nerro. O que eu mais queria nessa vida... Aí mostra os feridos. Que alguém consertasse esses filmes. Mas não consertando do jeito que... Normalmente se conserta. É pegar o filme e falar. Ah, não. Eu vou mudar isso aqui, isso aqui. Pouquinho. Não, cara. Reescreve essa porra toda, entendeu? Reescreve. Eu tava pensando isso agora. O primeiro filme leva essas coisas que a gente falou aqui em consideração. O segundo filme... O segundo filme podia ser... Star Wars, Guerras Clônicas. Entendeu? Já sendo a parada. O Anakin já sendo um puta Jedi. Mostrando pra que que serve esse tanto de 20 mil midichlorians a mais que ele tem. Entendeu? Não botou a porra do midichlorian? Quer deixar? Quer explicar por esse negócio científico? Tudo bem. Deixa. Mas aí... Ele usou essa parada do midichlorian aí pra justificar... Por que que ia levar o moleque? E depois nunca mais ele mencionou midichlorian em nenhum dos outros filmes. Por quê? Sabe o que eu acho? Porque ele não teve capacidade de pegar isso e usar isso de uma maneira... Posso falar? Correta. Deixa eu falar uma coisa. Manda ver. Os próximos filmes, se eles chegarem na casa do trilhão, que é o que eu acho que eles vão chegar... Trilhão. Trilhão é impossível. Não, trilhão é impossível, pô. Trilhão é difícil. Eu não sei, velho. Não dá, não dá. Não, a longo prazo. A longo prazo. Vamos dizer. Não, já estão falando que deve chegar em bilhão. Vamos dizer. Vamos dizer que chega na casa do trilhão. Acho que o dólar continua aumentando, né, gente? Chega em trilhão de reais, né? Você não pode esquecer que tem gente esperando esses novos filmes desde 1983 que foi lançado o último filme. Eu sei, mas a grande é muito alta. Mas tá, eu sei. Porque estão falando que deve bater o recorde. Vamos dizer um trilhão. Eu acho que se chegar um trilhão, eles refazem o episódio 1 e 2 e 3. Eu acho que eles refazem. Eu não acho que eles não refazem, não. Talvez quando o Jorge Lucas morrer. Porque a Disney já falou que o... Talvez quando o Jorge Lucas morrer. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 agora e depois os outros. A Disney meio que ignorou o resto. Talvez. Talvez o 1, 2 e 3 refaça. O dia que o Jorge Lucas morrer, aí alguém vai lá e refaz. Enfim, eu acho difícil alguém refazer isso. Os direitos aí da trilogia, da exologia, é da Fox, né? Eu tenho isso. Eu acho que não. A Disney pegou? A única que está com direito ainda é o episódio 4. Ah, tá. Que está com direito da Fox, de distribuição. Mas isso não... Assim, o filme é da Lucasfilm e a Lucasfilm é da Disney. Então os filmes são da Disney. Ah, tá. Agora, a questão é a seguinte. Refazer esses três filmes não vai. Entendeu? Isso não vai acontecer. E, assim, a gente tem que aceitar o filme como ele é. Agora, que a gente pode ajudar a imaginar como seria melhor. Eu acho que a gente pode fazer isso. E o último foi um pouquinho aqui das coisas que eu tive... É, basicamente a gente consertou o filme, né? Exato. Você consertaria bem o filme fazendo esse tipo de... Essas pequenas mudançazinhas que a gente falou aqui. No segundo filme, ele já vinha com o Clone Wars, entendeu? Onde o Anakin já era um cavaleiro Jedi, já estaria como... Não é mais Padawan. Porque o que acontece? No segundo filme, o cara aqui ainda é Padawan. Não! Esquece! Ele já tinha que estar... Ele já tinha... Só que eu comprei essa lendária do Pelicano, ainda tem uma coisa que é pior do que todo o Império Cinto junto. Que é a ganância do Jorge Lucas por dinheiro. Sim. Porque o que fudeu mesmo foi exatamente isso. Porque ao invés dele pegar... O teu reche pelo Jorge Lucas é inacreditável, cara. Não, mas eu tô mentindo. Não, não. Só que eu acho engraçado porque... Ele fez o episódio 1, ele fez o episódio 1, fez o episódio 2. Sim. Aí, toda a história entre o episódio 2 e o episódio 3 foi contada em merchandises paralelos. Que aí vem... Clone Wars. Vem Clone Wars, vem aquela palhaçada que a Cartoon Network botava 5 minutos a porra do episódio. Mas é muito bom. Entendi. Não, é ótimo. Assistindo junto, mas não 5 minutos, né? Que é como ele passava. Ele passava 5 minutos o episódio. Exato. Mestre Jedi. Era assim, cara. Era um saco. Eu não tive saco. Vi depois que tava tudo pronto. Então, assim, o problema foi exatamente esse. Foi a incompetência do cara e foi a ganância do Jorge Lucas, cara. Porque ele pegou o filme. A única parte que seria legal nessa nova trilogia de bosta, que era do Guerras Clônicas, ele pegou e destrinchou em milhares de mídias paralelas. Aí foi videogame, foi o desenho animado, teve os quadrinhos também, teve porra toda. E aí, quando você chega no terceiro filme, que era o que você queria estar esperando, que quem não acompanhou as mídias paralelas como eu, por exemplo, caralho, no terceiro filme agora eu vou ver as Guerras Clônicas. Não tem nada. Não, pois é. Pra mim, como que poderia resolver isso? Primeiro filme é isso, com essas mudanças que a gente falou, Anakin um pouco mais velho, Obi-Wan mais velho, não ter Qui-Gon, não ter Jajá, sabe? O cara não ser essa historinha de repente de guerra de comércio, não sei o que, inventar uma outra história, ele acabar encontrando o Anakin, o Anakin ser um cara que já tem um pouco do lado negro nele, ele controla a força muito bem, mas ele não sabe fazer isso, então ele acaba usando o lado negro pra poder controlar bem a força. Resolvem treinar ele, beleza. No segundo filme já é a Guerras Clônicas, já é o começo das Guerras Clônicas. Não explicar, perder tanto tempo explicando, não sei o que, não, já é Guerra Clônica, já tá acontecendo a parada, entendeu? E aí, é nesse filme que a gente ia ver por que que o Anakin é o Anakin. É o escolhido, né? É o escolhido, o cara ia, sabe, parar laser com a mão, ia fazer o escambal, sacou? O bicho ia mostrar por que que ele é o cara mesmo, entendeu? O Neo. E aí no final pode até ter aquele negócio dele perder a mão e ele já começar a virar, e ele tipo já ter um pouco mais de lado negro nele, não sei o que. Perder a mão literalmente. Isso, e aí no último, que pode até manter o nome Vingança dos Sith, é onde ele cai realmente pro lado negro, entendeu? E eu acho que a ideia do George Lucas no terceiro filme é a que mais se aproxima ali do que realmente deveria ter sido. E enfim, eu acho que o terceiro é o que menos precisa arrumar, né? Agora esses outros dois, pelo amor de Deus. Enfim, já acabou o meu Nerd Rage. É isso, é mais que... George Lucas morra com câncer no cu. Assim, tupido, que ele possa cagar. E aí ele exploda e sai a merda pelo papo dele. Não tem mais o que dizer. Desculpa aí qualquer coisa. Não, desculpa nada não. Curte o vídeo, assina o canal, se inscreve aí. É a tristeza imperando. É, a gente fica triste, cara. Porque a gente gosta tanto de estar hoje. A gente fica doente. Vendo o episódio 3, a gente tem depressão. O sabre de luz do Conde do Cu é maneiro. Aquela dobradinha na base. Eu acho que a única coisa que prestou do nosso filme foi isso aqui. Dá aqui mesmo. Não. Não, não, não. Calma, porra. O cara tá calejado já. Eu vou só... Calma, cara. Você não sabe o que eu vou fazer, pô. A única coisa boa é isso aqui, ó. Tá tomando o cu. Queremos agradecer a esses patrões. Daniel Pascoal Cristatos. Rodrigo Vargas. Tiago Oliveira Volpe. Arthur James Silva Bonifácio. Daniel Fonseca Drax. Hugo White. Liz Itaro. Silton Heleno Lippe. Tiago Vasconcelos Quist. Alexandre Torres Klebe. Carlos Leão Largo. Largo. Eduardo Torres Wittaker. Ladino Silva. Marcelo Jones. Paulo Alcântara Morzenay. Valdir Fumene Bambi. Vanessa Dambla. Alexandre Teixeira No. Carolina Cananga. Daniel Alexandre Stoneberg. Márcio Machado Blind. Patrícia Cronstein. Roberto Castelo Branco Quich. Wesley Mitchell. Andrea Goldfinger. Cláudio Cesar Molaca. Cláudio Capitio Escaramanga. Ana Carolina Blofeld. Wanderson Lachais. Eduardo Koskov. Henrique Chifre. Lucas Dias Gettler. Vitor Dutra Mayday. Lauro Dente. Diego Orlov. Douglas Kahn. Rodolfo Bianchi Capungo. Gustavo Carver. Paulo Libardi Krilenko. Gutenberg King. Rio Geek Store. Ó job. Eldis Sanches. Felipe Trevelyan. Matheus Belegrand. Hélio Paiva Renard. Suelen Pussigalore. E lembrando a todos que além do nosso Patreon, também temos agora o Padrim. Link aí no post. O Patreon brasileirinho. Então Patreon, seus lindos, essa foi para vocês. Somente para os seus ouvidos. Pisco. Pisco. Pisca também, miote. Pisquei aqui sem falar. Piscou com outra coisa. Olho silencioso. Piscou com outra coisa. Piscou com outra coisa. Piscou com outra coisa. Piscou com outra coisa.